Olá, olá, olá. Boa noite. Boa tarde ou bom dia, né? Vai saber que hora que você tá vendo, da onde você está vendo essa transmissão iniciada agora. Eu só olho, meu canal é um canal de crochê, de acessórios em crochê. Então, se você chegar aqui assim por acaso nessa live, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Aqui na barra de rolagem tá o Instagram Olho Crochê e Acessórios e também o outro Olho Crochê. Então, fique à vontade pra conhecer minhas outras redes sociais, se comunicar comigo por lá também, tá bom? Deixa também seu comentário na live, de onde você é, o que você faz, o que você gosta de fazer, se você gosta de acessórios de crochê, ou se você ainda não conhece, se você ainda não viu nada de acessórios de crochê. É uma boa pegada pra você conhecer um pouquinho. Oi, Ale, boa tarde, seja bem-vinda, minha linda. E aí, como que você está? Tô aqui, menina, já é minha segunda live hoje. O que você anda fazendo de bom? Só tô te acompanhando lá no Instagram. Você continua com o teu canal aqui? Porque eu não tô recebendo notificação e também não sei mais lá. Fiquei um tempo parada, parada aqui do canal, então... Tô... Tô faltando, né? Agora tô dando vida aqui no canal. Tô doida. Por quê, mulher? Por que tá doida hoje? Falar nisso, se puder compartilhar aqui, eu vou compartilhar também, pra ver se eu consigo trazer mais gente pra essa live, né? A Criuza vai participar. Além, se você quiser, tá da dói? Nossa, também deu uma parada por cinco meses. Acredita? Olha, mas se você se sentir bem e quiser entrar aqui pra mostrar seu trabalho, falar um pouquinho, tá convidada, tá bom? Essa live aqui, eu coloquei aquela coisa, né? Que a gente combinou, mas a gente combinou também de chamar as pessoas pra entrar. Aquelas pessoas que desejam entrar e mostrar seu trabalho, falar um pouquinho do seu canal, ou do seu Instagram, fique à vontade, tá? Eu percebi também, Alê, que você mudou o nicho, né? Você tava fazendo sempre bolsa e agora tá com jogo americano, né? Eu queria também até falar um pouquinho sobre essa questão de nicho. Tá bom, a gente combina pra gente fazer uma live novamente, né? Eu preciso voltar agora pro Instagram, fico só adiando. Adiando as postagens. Mas uma hora eu volto pra lá também. A imagem e o áudio tá bom? Tá bom. É complicado, né? O pior, Alê, quando a gente para o Instagram, o YouTube, ele deixa a gente, assim, penando, sabe? Pra você conseguir... Pra você conseguir voltar, pra você conseguir pegar um ritmo, até cai demais, né? Os nossos números. É muito difícil. Uma coisa que eu te falo. Se você puder tentar voltar mais rápido, é melhor ainda. Cadê aqui? Oi, Dete. Boa noite. Seja bem-vinda. Resolvi fazer uma livezinha, assim, uma live... Livezinha não, né, gente? Vamos parar com o cinemazinho. Uma live à noite. Né? No sábado. Eu fiz a tarde. Vocês viram a live de tarde? Acho que vocês não estavam, não, né? É... A tarde eu mostrei o... Eu fiz um... Uma tentativa... De reprodução de um brinco. Mas aí o negócio deu errado. Porque eu fui fazer, tentando conversar. Igual assim, né? Tentando fazer e conversando. Mas aí não saiu o dia que eu queria. Aí eu transformei num marcador de página de livro. Até tirei a fotinha. Só que aqui ele tá mole assim. Mas eu vou engomar pra ele ficar durinho. Só essa parte aqui. Essa parte aqui eu vou deixar sem... Sem engomar. Ficou até bonitinho, né? Olha. Não era o que eu queria, mas foi. O meu também aconteceu isso. De aumentar o número de inscritos. Mas as horas despencou. Despencou assim. E aí eu comecei a fazer as lives, né? E mesmo assim, tipo... Oscilava, né? Ganhava uma hora, perdia quatro horas. Porque os vídeos vão ficando antigos. E ele vai perdendo, né? Oi, Udete. É, bondade sume. Porque ele ficou muito bonito. Não gostei, não. Eu fui tentar fazer isso aqui. Saiu isso. Paguei um micasso ao vivo. Na tarde. Tipo, sei isso que dá. A gente vai inventar de fazer as coisas assim. Para mostrar que sabe para o povo. E aí... E aí você acaba... Cagando o suquinho e o couro da vida. Mas é assim mesmo, né? Se a gente não... Não procurar tentar... A criouza daqui a pouco vai estar aqui. A criouza de manhã fez uns pão, minha gente. E aí... Ela mostrou até a tarde também. Algumas coisas que ela está fazendo. Agora de tarde sim, ela estava fazendo empadão. Pensa na mulher boa de cozinha. E aí a gente... E aí a gente... Quando aquilo veio entrar aqui, a gente... Eu estava pensando, gente... Até daí a gente... É... Porque não está sendo muito tão fácil dar continuidade aqui com o canal, né? E a gente sente muito receio. Quando eu comecei a fazer as lives, eu tinha muito medo de não conseguir fazer essas lives. Até porque fazer as lives todos os dias é cansativo. Eu não estava conseguindo imprimir... Editar os vídeos. E aí eu peguei... Tá bom, Alê? Aí eu peguei e... E falei com a criouza que não tinha como fazer os vídeos todos os dias. E aí a criouza surteu. Falei assim... Então você volta com as lives. E ver de vídeo, coloca a live. E eu fiquei assim... Ah, eu não tenho tanto assim para estar conversando. Sei lá. Parece que eu não tenho. Não sei. Eu até tenho dificuldade de estar com esse diálogo assim. Eu e vocês no chat. Então eu acho muito... Eu realmente acho difícil. Tipo, você faz as lives assim, direto, né? Eu tenho essa dificuldade. E aí eu falei assim... Então eu vou colocar o tutorial para fazer a aula. E depois vai ficar menos tempo, né? Vou tomar aquele tempo fazendo o tutorial. E depois é a hora de conversar. E aí foi bom. Porque eu venho me libertando mais, né? Tendo mais controle também. E mais assunto vai surgindo na cabeça. Eu não sei se com a maioria acontece isso. Mas eu fico meio que travada. E isso aí dá medo. Dá medo de estar falando isso aqui para vocês. E depois ser criticada. Dá medo também de não conseguir passar a mensagem que eu quero passar. Então eu quero conversar um pouquinho nessa live sobre isso, né? O crochê é assim. Depende do nosso emocionado. E também outra coisa que é... Para mim é difícil fazer, crochetar e conversar. E aí eu tentei fazer a live dialogando com o pessoal aqui do chat e fazendo o crochê. Mas eu sou aquela pessoa que quando eu pego o negócio para fazer, é só aquilo. Ainda mais quando é crochê, que eu fico contando os pontos, eu não consigo dar atenção. Eu não consigo estar conversando com a pessoa. Pode estar perto de mim. Mas eu sempre fico calada, quieta, fazendo aquela coisa. Creuza está aqui. Vou chamar a Creuza. Pode, né, Creuza? Dá o joinha aí. Seja bem-vindo. Hoje eu lembrei de joinha, né? A gente vai ficar projeitando e coloca ela de cara. Não, tranquila. Boa noite, gente. O Bé, o Alessandro. Boa noite a todos que vão passar aqui depois também. E aí eu vou botar o ponto de ouvir. Você está ouvindo ou não, né? Então, eu vou falando com o pessoal. Igual eu estou vendo a hora que ela fica nervosa, assim. Eu também ficava. É normal, né? A gente até aprender. E a questão de conversar e tecer, eu também às vezes não consigo, porque eu tenho que ficar olhando o chat. Então, não é porque eu não consigo falar e andar. Porque, igual eu, aqui na minha cidade mesmo, eu tenho o hábito. Eu não sei se eu postei, foi no Instagram, um videozinho de eu andando e tecendo. Porque agora que eu não ando mais, né? É que eu fiquei muito bem preguiçosa depois da pandemia. Mas, antes, eu medi a Mariana inteira tricotando. Eu comprei o tricô ou o crochê. Antes, eu tinha facilidade no crochê, no tricô, as duas agulhas. Depois, eu fui aprendendo a ter o crochê. Por quê? Eu precisava entregar determinado encomenda. Eu ia conversando com os outros, eu ia para a rua fora e os outros pensavam de falar comigo. Vai cair, vai tropecar, vai acontecer isso, vai atropelar alguém. Eu acho que era mais fácil eu bater em alguma coisa, atropelar alguém, sem estar com o crochê ou o tricô na mão, do que com o tricô e o crochê na mão. Porque ali eu tinha aquele hábito, eu andava com a cabeça não tão baixo, mas andava normal. E a pessoa também que viesse, dava uma olhadinha para desviar de mim, né? Então, eu aprendi a fazer crochê e falar. Aí, a hora está falando, que ela fica nervosa falando aqui. Ah, o que é isso? O que é isso? Tá aí? Boa noite. Seja bem-vindo. Tá aí, você falou que ia fazer uma live comigo. Até hoje eu estou esperando. É assim mesmo. Depois que você vai acostumando e se acha. E aí, pega gosto. Eu espero realmente pegar gosto e ter esse hábito. Porque é bom, né? Eu vejo que na live é o momento, é onde... É igual eu falei na live ontem, que eu participei com o Valdirinho. É na live que a gente tem a oportunidade de conhecer quem está com a gente, né? A gente conhece as pessoas que estão conhecendo o nosso trabalho, que estão chegando. A gente aprende e pega ideias também através da live, né? Do bate-papo em si. Então, você vai conhecendo as pessoas através de uma live. Então, isso é questão, né? Eu espero que seja questão de hábito e mais na frente, eu tenho mais facilidade e não fico tão retraído. As pessoas falam que não. Porque eu, quando eu estou falando, parece que estou calma, parece que está tranquila. Mas dentro de mim, não está. Está nervosa? Você está nervosa? Eu sinto o coração dele. Eu estou. É engraçado que na live... Está calmo. É engraçado que na live, que vai com o tutorial... Na live da tarde, que eu vou começar com o tutorial, eu não fico assim. Do que... Está melhor agora depois que você entrou, mas quando no início... Você ficava nervosa? É. Eu estou compartilhando aqui, gente. Olha aqui, ó. A Thaís, realmente, você parece que está bastante calma. Ainda bem, né? Porque quando a gente deixa transparecer tanto o que você está passando, ainda não é muito bom, não. Eu aprendi muito a controlar, não deixar, tipo, o meu nervosismo me atrapalhar com o que eu quero fazer. Mas ainda é um desafio. Oi, Holograto, boa noite. Seja bem-vindo, Ana. Pois é, Ana, quanto tempo, mulher. E aí, como é que está? A live, eu não estava... Eu estava à tarde. Nossa, é mesmo. Live, boa tarde. É a mãe ou a live filha? Eu sempre pergunto, porque as duas... É creio de live. Ela falou... Aqui, contar um segredo que eu ouvi na live dela. Ela falou que gosta que os outros chamam ela de live. Eu vi. Eu só chamo de live. Boa noite, Célia. Seja bem-vinda. Ela gaguejando. Ela está aí. Você fica nervosa, gaguejando. Eu não. Às vezes, igual o outro dia, eu entrei na live, eu até falei com a hora. Eu gaguejando. Se eu ficar nervosa na live, segura para mim lá. Mas aí, eu comecei a conversar com o pessoal, fui indo, fui distraindo ali, e pronto. Daí, a pouco, passou. É engraçado. Graças a Deus. Às vezes, quando eu vou para a live da criança que fica lá, às vezes, que eu fico só, eu fico de boa. Não é, Graça? Teve uma vez que eu fiquei mais quase uma hora. Fala de novo. Não, quando eu participo da cidade lá, é mais tranquilo. Teve aquela vez que eu fiquei sozinha lá, e foi tranquilo. Falei mais do que tudo na vida. Então, eu vou passar te chamando mais vezes. É a Cleide. É a Cleide. Cleide Lai. E eu gaguejo. Eu sou meia gaga. Isso que você já percebeu. É a Cleide Lai. É a Cleide Lai. Mas não precisa estar nervosa, não. É a palavra mesmo que instala aqui em mim. Obrigada, Lai. Qual que é o assunto hoje mesmo? Qual que era o assunto que eu cheguei e nem sabia? Eu nem li qual que era o assunto da Lai. Mames, boa noite. Aprendi a chamar nomes de mames. Mames, boa noite. Outro dia, ela estava falando que tinha adotado as meninas, né? Aí eu falei assim, e eu? Ela falou assim, e você há muito tempo. E eu nem sabia isso. E eu, né? Eu vi. Tati, boa noite. Seja bem-vinda. Brincadeira. Igual o pessoal aqui que a gente já acompanha mais tempo. Eu acho que eu cheguei aqui antes. Olha aí, ó. A Tati vai te mandar o endereço. E eu compro ela com o de feio de manhã. Aqui, olha, você tem que ficar bem certa. Porque se você demorar para mandar o endereço, não tem mais. Já acabou. Não, os meninos comem tudo, né, Thaís? Já acabou, Thaís. Acho que não sobra nem para Thaís, né? César e Lucas. Comem tudo esses meninos. Aqui é todo mundo. Vem cá e... Não, a criança fez aquele... Aí ela falou que ela falou que eu vou esconder o pra ela. Eu escondi ele. A criança fez aquele monte de pão, né? Aí passou um dia, né? Aí no outro dia os pãos já acabou. Eu falei, misericórdia, vocês só comeram pão? Ela não comeu arroz, não? Comeu um monte de pão em dois dias. Aqui eu tenho que fazer o pão ruim. Tenho que fazer o pão ruim. Se eu fizer o pão salgado demais, eu gosto demais, né? Pois é, porque eles são bons para comer, né? Isso também é. Mas sério, você viu aquela vasilha azul? Uhum. Deu aquela vasilha azul cheia, né? Cheia. Ela já está... O pessoal está falando... Ela já está cheia de espaço. Gente, eu vou brincando aqui. Cris também vai me ajudando aqui com os comentários. O tema que eu queria falar sobre os nossos medos, né? Medo da crítica, medo da rejeição, medo de não dar conta, fazer as coisas, medo de pagar mito na live durante o vivo, igual eu estava falando. Quando eu comecei a fazer essas lives tutorial, eu ficava com muito medo de errar e as pessoas veem que eu estava errando. Porque quando a gente vai gravar, você corta, né? Se eu ver as suas falhas, você tira. Então, fica só a parte correta. Aí, eu quero ver com as meninas aqui, como que vocês trabalham, como que vocês lidam com esse medo de ser criticado no seu trabalho? E quem já fez uma live fazendo um passo a passo? O que você sentiu? Qual foi a situação e o que você pensou antes de iniciar? Quando você pensou em fazer? Ou se você ainda não fez e tem vontade de fazer? O que que impede de você pegar e fazer um passo a passo numa live? Aí, coloca aí pra gente. Eu quero ver com a empresa, né? Quando ela começou. E quem quiser entrar aqui também? É, pra falar, gente. Pra contar. Pra contar a experiência de vocês, vocês podem falar. Eu coloco o link aqui. Pode ser até aqui no chat. Aqui até sem tela mesmo, igual a Mames mesmo, que não gosta de aparecer, né? Se quiser entrar, pra contar essa experiência pro pessoal. Até pra Oli mesmo isso vai servir. Depois ela vai rever a live, né? Vou responder a live aqui. Lá, essa toca é de crochê. E eu coloquei o passo a passo dela, foi de hoje. De ontem. Sexta-feira, não foi? Não, foi sexta-feira. É, foi ontem, né? Foi ontem. É, foi sexta-feira. Ô, quer que é isso, quer que é isso, Láge? Não, mas que você tinha uma... Oi? É porque eu ouvi o vídeo, gente. Eu ouvi parte do vídeo da Creus antecipada. Ela tem... É porque eu... Como tem a... A aba seja membro. Membro. E a Oli é membra também lá. Então, aí o vídeo que às vezes eu tenho... Que eu lembro. Eu tenho que lembrar, né? A versão aqui esquece. Eu estou com um punhado de vídeo lá. Eu coloco eles lá. Eu vou liberar todos eles lá para os membros. E depois eu vou soltando eles aos pouquinhos. O que você acha? Muito bom. Então, aí a gente acaba vendo. E aí, pena antecipado, né? A vontade de ser... Eu vou liberar eles. Eu vou morrer que eu pergunto. Mas ela tem vídeo também lá. Vou liberar eles todos de uma vez. Vai liberar todos? Pode. Mas é bom. Aí eu só não posso perder algum. E cede liberar. É. Eu estava pensando. Quando eu tiver... Quando eu tiver área de membros. Eu vou colocar conteúdo exclusivo para os membros. Porque ali, conteúdo assim... Exclusivar. Só para os membros. Vocês me aguardem, tá, gente? Mas como que eu vou colocar... O que que eu vou colocar hoje de exclusivo usar? Sei lá. Alguma coisa. Sabe uma dica assim que você... Porque a gente tem muita... A gente faz muitas coisas. Muitas dicas. Que a gente faz no dia a dia. E aí você fala com coisas que você acha que não é nem tão importante. Mas que faz a diferença no seu trabalho. É interessante. Então, se as meninas que têm área de membros... É bom colocar alguma coisa exclusiva, assim, para o membro, né? Oi, Sami. Boa noite. Seja bem-vinda. Todo mundo, gente, que está entrando aqui. Estão convidados a participar da live agora. Se a Sami viu o que eu estava falando. Deve de tela para a Olho. O Sami, às vezes é a gente entrar. E aí o pessoal empolga e vem todo mundo. Aquelas lives que nós fazíamos aí de madrugada, né? Então, para todo mundo estar com aquela força para a Olho. Viu? Para nós podermos estar dando a força aí. Também divulgando o nosso trabalho, né? Porque senão vai ficar só eu. Aqui é. Eu vou olhar para a Olho. Por cansada da Creuza, já que você fez. Fabulou-tos. A nossa língua tem muito tempo. Tem muito mesmo. Seja muito bem-vinda aí, viu? Seja bem-vinda. A Sami, a física faz parte. Pode falar. Entra aí, Sami. Você falou um pouquinho? A que a crítica faz parte, eu acredito, que devemos pensar no que queremos transmitir. Gente, eu queria aprender a falar inglês e espanhol. Para poder falar com o pessoal. Ah, está falando. Hello, Cícero. Cumprimentando. Boa noite, né? Seja muito bem-vinda. Será que ela usa aquele tradutor? Que traduzir o que a gente fala? Então, boa noite. Seja bem-vinda. Não, não, não. Eu acho que ela só vê imagem. Ela falou uma vez. Só imagem? Eu acho que é só imagem, se não me engano. Acho que ela não conseguia entender, não. Ela conversava que ela ia direto na minha live. Agora, eu não posso participar. Ah, não. Tranquilo. Mas depois a gente marca um dia, né, Sandra? Para a gente dividir aqui. Você sabe que a gente... Criuza, como é que Criuza é? Lê lá. Júnior, boa noite. Seja bem-vindo. Lê correndo. Júnior, boa noite. A paz do Senhor. Seja bem-vindo aí. Gratidão, viu? Gente, será que precisa compartilhar essa live na comunidade? Será? Não sei. Está tranquilo. Será que precisa? Assim, quando eu pensei... Quando eu pensei em criar o canal, eu pensava muito assim, será que eu vou conseguir ter um canal de passo a passo de crochê? Até porque eu sei fazer alguns pontos, mas tem pontos que a gente não sabe o nome direito. Aí você... O bom que leva a gente a pesquisar, né? Estudar, aprender e também acompanhar o canal de todo mundo. Então, assim, eu aprendo muito com as videoaulas todas. Vocês que estão aqui no meu canal, sempre assistem. Para aprender, para poder passar até a forma também como vocês editam, como faz, como fala o nome daquele ponto. Porque quando a gente já começa, não é só o básico. Então, tudo isso ajuda a gente a conhecer também as outras pessoas e dar mais segurança. Então, eu sinto que a necessidade de a gente estar sempre aprendendo e acompanhando as pessoas do nosso início, do nosso trabalho, isso é muito importante para o crescimento do seu trabalho. A Creuza, a gente está crochetando. Ela perguntou, eu posso fazer crochê na live? Comigo, é que pode. Estamos lá presentes. Bora fazer. O que você está fazendo aí, Creuza? Agora eu sei o que é. Então, esse negócio aqui, deixa para ser surpresa, né? Já fez. Você sabe o que é? Já fez quanto? Deixa para ser... Já fiz três. Estou fazendo quatro agora. Eu preciso de seis. Tem que colocar a enquete para ver o que é que eu adivinha, né? Fala aí, gente. O que é isso que eu mostrei aqui? Vamos ver. Vamos ver quem acerta. Eu tenho... Oi? Isso aqui? Eu comecei, mas eu tive que parar, sabe por quê? Eu não coloquei. Eu estou te mostrando aqui e ainda não coloquei, mas eu já gravei para o canal, né? Eu ainda não coloquei. Eu vou liberar. Ela já falou o nome de você. Não sei quantas vezes, nunca lembro. Alguém sabe o que é? A Buloso está perguntando como vocês estão. Nós estamos bem. E você, como está? Quanto tempo? Vamos falar, olha. Estamos bem, e você? Nós duas queríamos falar ao mesmo tempo, né? Tem muito tempo. Eu vi ela muito nas minhas lives. Era mesmo, né? Principalmente na noite da noite, né? Sim, é um horário que ela mais passava. Então, eu não estou conseguindo. Igual fazer live à noite para mim, igual hoje, foi por acaso, sim. Igual eu falei, vou ficar aqui com a Olho e até ver se aparece alguém para poder estar dirigindo tela aqui com ela. Aí eu queria saber o que é que ela fez. Ela deve ter falado que ela também está bem, né? Deve ser isso. E amamos conversando com ela em inglês. E Zé Likon, conversa em inglês e traduz. Pelo amor de Deus. Pois é, traduz para nós. O álcool em inglês, eu acho muito bonito. Eu gosto muito das músicas, né? Até na escola, vou falar uma coisa aqui para vocês. Quando eu estudava até a quarta série, que na época a gente tinha estudado a primeira e a quarta série, né? Aí quando chegava na quinta série, eu tinha aulas em inglês. Nossa, eu era doida para aprender inglês. Só por causa das músicas. E eu queria entender o que é que falava. E quando chegou na aula de inglês, o professor só sabia ensinar os nomes. O antigo, eu só aprendi só... E o tal do verbo to be, verbo to have. E aí ficou só nisso. Não aprendi mais nada. E eu achava difícil. O professor era chato. Aí eu parei de gostar de inglês. Acaba que a primeira impressão já viu. É, porque... É, porque... Obrigada. Fala. Agradecer ela, mãe. Obrigada. 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 A gente ficou falando lá no tal do verbo to be, that to have. One, two, three. Eu só aprendi isso, gente. Em inglês, pode dizer que... Só isso. E agora nem lembro mais a conjugação toda dos verbos. O que é meu Deus? É o nome mesmo, né? Não, não. Pois é. Se ela falar crochê em inglês... Obrigada, Zulana. Eu acho que eu sei só isso fazer. Crochê em inglês. O crochê em inglês só acrescenta só um T, né? Na frente. É. Tá em inglês. Mas não mais... Pode fazer pergunta aí, ó. Pergunta que eu vou responder. Daqui a pouco eu vou ali colocar uma panela no fogo, viu? No fogo? No fogo? É, no forno. Pode perguntar. Quando tu começou a fazer os Passa a Passa Vivo, qual foi... O que foi que você pensou antes de começar a fazer e depois? Ao vivo? Uhum. E nunca fiz. Confiado naquilo que eu tentei a fazer da bolsa. Eu fiquei tão nervosa. Igual o Vivo, assim, eu nunca fiz. Mas eu... Igual num caso. Se fosse um caso de necessidade, igual... Eu tivesse mesmo, não tivesse de jeito nenhum de gravar, editar. Se eu não tivesse aprendido a mexer com o celular aqui... Se o meu menino não tivesse me dado no celular... Porque ele põe o celular de segunda mão, arrumou tal pra mim... Eu quebrei a tela dele, né? Eu joguei no chão, mas ele ainda tá funcionando. Mas se fosse o caso dele não tá funcionando e eu tivesse que gravar... Eu ia se virar nos 30 e aprender, né? Porque se é um sonho meu, é igual hoje de manhã eu tava falando a frase, né? Porque às vezes a gente pensa que aquela situação que nós estamos ali... Eu vou pegar a frase aqui pra não poder não ler... Não falar muito pra lá da escola, né? Aquela situação que a gente tá vivendo é a situação final. Então, vamos ver se é essa mesmo, a frase. Traduz, mamis, pra nós. Aqui não tem como a gente copiar e colar. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo copiar e colar. Essa frase que eu tava falando hoje... Porque às vezes a gente pensa que a situação nossa... A gente já defina ali como o nosso destino que é final, né? Então, às vezes, se eu tivesse o que fazer, igual eu vi a hora que ela falou... Eu não tenho como gravar passo a passo. Eu vou fazer o quê no canal? Eu falei com ela, pra ela... Não, você consegue coisa com coisa. Não tem nada a ver, não. Então, deixa. Tranquilo. É porque, como é inglês, muitas coisas que elas vão falar, a gente não vai conseguir entender. É igual a gente tá falando aqui, eles não vão conseguir entender. Aí, se ela colocar em frases menores, é mais fácil da gente entender. Porque, às vezes, ela quer perguntar o que a gente tá fazendo, fazer alguma pergunta, mas aí, como ela colocou grande aí, a gente não consegue... No tradutor lá, ele não consegue traduzir, assim, igual ela tá falando. É verdade. É. Aí, igual aí, eu peguei e dei esse conselho pra... Olha, eu virei pra assim com ela. Aí, você vai desistir por quê? É igual eu sempre falo, mesmo... Igual ela tem potencial pra poder estar fazendo aqui, passo a passo, colocando o canal dela crescer. Só que tem que, se ela ficasse parada, só imaginando, ah, não, não tem solução. Ela não teria tido nem essa atitude, e talvez hoje ela não estivesse onde ela está, ela não estivesse aqui fazendo essa live. porque ela já teria determinado ali que aquilo não tinha solução. Né? É... É muito complicado. Igual eu, se eu tivesse que fazer isso, igual eu falei com os meninos uma vez, por causa do celular não tinha espaço. Eu falei assim, eu vou tentar gravar passo a passo ao vivo. Aí, eu tava rolando, fazendo, pra testar. Mas eu não coloquei em prática, porque Deus abençoou, apareceu o celular, e eu tô indo aí, né? Ela tá falando que não sabe o que é, né? Tá tudo bem, então, Mônica. Ela sempre fala isso, aí a gente não entende. A gente, um dia, a menina tava na live comigo, ela mandou, foi, e a gente não entendia, né? Deixa quieto. Vamos tocando. Boa noite, Mica, seja bem-vinda. E, assim, eu realmente tô gostando muito dessa experiência de fazer o passo a passo. O único que eu acho é que, às vezes, a imagem não fica muito legal. Não sei por quê. Porque eu tô usando o... O que eu uso pra gravar é o que eu tô usando na live. Mas aí, parece que fica tremido. Eu não sei. Talvez nem fica tremido, né? Eu quero ver durante o... No vídeo. Porque talvez pode ser a sensação da minha internet, né? Pode deixar a imagem tremida, mas a imagem de outra pessoa pode estar normal, né? Pode ser isso também. Ateliê, Mica, boa noite. E o que eu acho legal de fazer em live, eu acho que também que as pessoas podem fazer, é porque a gente consegue mostrar o tempo, né? De produção, você faz a peça, e também os erros. É bom quando as pessoas sabem, sim, que a gente também não faz tudo perfeito. Principalmente pra quem tá iniciando, você começa a fazer uma testa e não dá certo. Aí você tem que desmanchar. E quando a gente tá na live ao vivo, você precisa desmanchar, abrir umas partes e começar a refazer. É claro que pra quem já sabe fazer o crochê e que só quer pegar o passo a passo, é meio que cansativo, né? Pra quem já é profissional e já segue o passo a passo, você quer ver o passo a passo. Correntinha, 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 a pessoa desmanchando e vai fazendo de novo, vai ficar chato. Mas pra aquela pessoa que é iniciante, vai entender e pode também ter mais paciência de estar realmente fazendo aquilo. Ah, ela tá falando que ama maquiagem. Também gosta de maquiagem. Hoje eu nem passei, eu só passei batom e um lápis. Porque quando eu... Teve uma live que eu fui, acho que eu esqueci de passar o lápis. Gente, eu fico tão pálida. Uma coisa que parece que a pessoa tá doente. Não é só pra você sair. Mas é, parece que a pastora é que assim, fica tudo de uma cor só. Sei lá, eu não gosto. Mas isso é bom, olha, porque igual eu te falei com você, depois, quando você arrumar o celular, se tiver tudo tranquilo, igual esse passo a passo que você tá fazendo na live, você pode refazer ele. Eu vou refazer, e agora que eu consegui editar o vídeo, amanhã vai ter vídeo no canal, gente. Vai cair as duas horas. Vai cair o vídeo. E aí eu vou continuar com as lives, mas aí eu quero ver também o horário pra estar colocando os vídeos. Porque até, né, até ter a minha meta, e eu quero ver, mesmo depois do mês de agosto, eu continuar com as lives. Fazendo os vídeos, acho que vai ser mais live de... Vai ser mais live mesmo de bate-papo. Aí eu costumo, né, fazer os bate-papo. E aí os tutoriais, vou colocar o tutorial também, mas aí eu vou deixar os tutoriais mais para o... gravar. Tá bom, mamis. Não, peraí, obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigada por ter traduzido aí, né? É, ajuda bastante. É bom demais, né, saber outro idioma, não? Isso facilita demais. Então, e agora, igual te falando, se você tivesse, igual no primeiro momento que você viu essa dificuldade, se você tivesse desistido ali, você acha que você teria conseguido, pelo menos, igual hoje você já editou um vídeo, né? Já é um avanço aí. Você acha que se você tivesse desistido, você teria conseguido fazer isso? Não. Porque a gente acaba acomodando, né? Não tinha procurado resolver o problema. Porque... E era até uma coisa simples, falta mesmo de atenção minha, que era só esvaziar a lixeira do computador, porque eu apaguei todos os arquivos. Eu apaguei arquivos temporários, né? Como o Wilson ensinou. Apaguei outros arquivos lá, que eu vi outros vídeos. E aí não estava dando certo. Aí, depois, eu olhei assim, vi a área de trabalho, né? E vi a lixeira estava cheia. E quando eu esvaziei a lixeira, quando eu abri lá no meu computador, olha o espaço disponível. E aí, deu certo o edital. Então, assim, a gente vai procurando, né? Meios e aprendendo e fazendo, descobrindo coisas pelo esforço. Acho que por fazer as várias coisas, isso torna um trabalho meio cansativo. Duas horas, uma hora de live. Você acaba dando o seu jeito de procurar agilizar a sua vida, né? É igual a agora, com podendo gravar os vídeos, eu posso diminuir também o tempo de live, né? Quando vai ficar mais tranquilo, principalmente quando eu for voltar, voltar às aulas. Você pode intercalar, né? Para não ficar muito sobrecarregado do canal. Você pode estar intercalando live, trabalho, e vai intercalando. Por quê? Mas porque você foi e correu atrás disso. Se você tivesse acomodado ali naquele primeiro instante, você não teria feito nada. Embora não. Gente, compartilha aí para a gente poder estar conversando aqui. Cadê o pessoal que está aqui? Vamos virar. Quero perguntar aqui, pessoal, como que eles lidam com as críticas? Quem está aqui, gente? Como que vocês lidam com essa dificuldade? Do trabalho e, principalmente, com as críticas. Escreve aqui para a gente. Como que você lida com a crítica? Aquela crítica maldota mesmo, creio. Eu? Às vezes, eu deleto ali, deixo passar para lá, choco um pouquinho, né? Porque nós somos seres humanos. Às vezes, eu choro ali um pouquinho, faço um pouquinho de raiva, mas depois eu... Pego e faço, ah, isso vai passar e pronto, vou levando, né? Igual eu falo, aqui no canal mesmo, no começo, teve umas coisas que eu fiquei meio assim, mas aí os outros falaram. Você tem que estar preparada, porque vai vir muito mais. À medida que o canal vai crescendo, o pessoal que às vezes vai chegando, ele vai lá naquele último vídeo seu, que você gravou lá, o primeiro lá, e vai naquele ali que ele vai falar alguma coisa. Então, você tem que estar preparado ali para poder estar recebendo. Falar, ah, você gravou, estava escuro, você gravou, sua mão está assim, ah, sua mão está sumindo, sua mão está não sei o quê. Ué, a gente está aprendendo. Igual eu falo até hoje, eu estou aprendendo. O meu canal tem cinco anos, mas tem dois anos que eu estou, ou menos, que eu estou fazendo passo a passo. Quando você pensou fazer o canal pela primeira vez, o que foi que você imaginava? Você imaginava que ia ser uma coisa fácil ou que ia ser pedreira? Nem, nem fui eu fiz. Nem fui eu fiz. Na época, eu lembro que eu ficava muito no Facebook, nas redes sociais, a gente via passar pão, assim, né, tal. Aí, os meus meninos, no caso o Lucas, que era a coisa mais saída, que não tinha mais na internet, ele falou assim, ô mãe, vamos fazer um canal. Eu falei, é mesmo, vamos fazer um canal na internet para a gente divulgar o nosso trabalho, para poder vender os nossos trabalhos? Aí, ele falou assim, ah, então bom, eu vou fazer para você. A gente até pediu um outro menino para fazer para a gente o vizinho, mas aí não deu certo, né? Aí, o Lucas pegou e foi e fez. Igual aquele, o Seja Bem Vindo lá, que tem que eu falo, que é Seja Bem Vindo, que tem escrito lá. É como é que chama aquilo? A entrada lá do canal, eu esqueci o nome agora. A apresentação? Para ele de apresentação? Sim, aí, aquela parte lá, foi ele que fez, depois que eu fui mexendo. Então, igual ali, eu falei, ele perguntou, o que a gente vai fazer? Falei, ah, coloca aí, que é para a gente mostrar, para mim mostrar meus trabalhos aqui. Aí, ele virou e falou assim, se eu ouvi algum barulho, você não fala, viu? Ele virou e falou assim, ah, então vamos colocar aqui assim. Aí, colocou daquele jeito, algumas coisas eu modifiquei, meti, outras eu deixei igual ele e colocou. Porque a nossa intenção era mostrar o trabalho, não era nem fazer passo a passo. Mas aí, eu falei assim, ah, eu posso mostrar para o pessoal também uma coisa que eu sei fazer, que às vezes não tem aqui. Igual a primeira que eu fiz foi aquela buchinha, chuchinha de cabelo. Aí, a gente, nós dois gravamos, igual você vê lá. Se não me engano, é ela mesma, porque eu gravei em pé. Eu estava na minha área de tanque, aí alguém falando dica de luz, a gente não sabia o que era a luz e como é que fazia. Quando eu fiz, aí uma pessoa pegou e me deu uma dica. Como que eu deveria gravar ela de baixo para cima? Eu não sabia o que era isso. Aí, fomos aprendendo aos pouquinhos. Então, no canal aí tem vídeo de todo jeito. E se eu estivesse tecendo aqui agora, por exemplo, eu estou tecendo, é algo diferente, eu falava assim, ah, grava aqui para a gente poder colocar lá. Ah, eu já vi. Eu já vi alguns vídeos, tem desse jeito, não cortando a edição. Se cortar, não tinha edição nenhuma. Pois é, só fazer, gravar e colocar. Gravar e colocava lá no canal e pronto. Agora, hoje em dia, eu coloco, eu corto, eu mexo. Então, eu faço isso. Antes era o César que fazia, depois o Lucas fazia, em alguns, mas depois eles ficaram desanimados, o celular era ruim. Quando cismava de colocar, colocava para lá do jeito que estava. Aí eles ficavam desanimados, ah, não, não sei cortar. Ou cortava a parte que precisava. Por exemplo, coloca dois pontos altos juntos. Aí eles viravam assim, ah, que dois pontos altos juntos? Aí eles tiravam os dois pontos altos juntos, cortavam, tipo assim, era uma coisa que era essencial para a peça da peça ali, né? Aí cortava, aí eu falava, ah, deixa eu tomar. Aí já tinha colocado, a gente não sabia. Igual na época, para poder monetizar, nem era através de horas. Era através de visualizações, né? Em 2017, quando eles criaram o canal. Só que tem que a gente postou um vídeo, que levou quase um ano para colocar outro. Tem um vídeo lá que eu gravei com a minha avó na sala, que a gente tocou, e depois eu falei, eu não vou nem tirar ele. Ele está, praticamente, nós estamos no escuro. Tem gente que estava conversando, ele falou, eu vou gravar um vídeo para pôr no canal. Ela, vamos, vamos, como é que faz? Eu falei, os meninos, vai só para a câmera aqui, os meninos posam a máquina, que é a máquina digital. Pôs a máquina para gravar lá e pronto. E depois cortou algumas coisas ali e colocou o vídeo lá. Falei, não era com a intenção ser profissional aqui na plataforma. Mas aí, com o tempo, a gente tem que ir melhorando, né? Mas aí não é por isso que eu ia desistir, né? Igual agora hoje. Hoje eu já vejo aí como que o canal está. A minha intenção é melhorar. Melhorar. Enquanto Deus me der vida, saúde, a minha intenção é melhorar. Melhorar e fazendo as coisas aí. E Deus ir abrindo a minha mente. Igual agora eu estou mexendo com a parte que eu gravei aquela boneca em Amigurumi. E eu falei, é uma boneca que eu tinha feito há muito tempo mesmo, aquela vermelha. Que está no Facebook, né? No Instagram. A moça que me acompanha aqui, ela falou assim, aquela boneca, você tem uma coisa dela? Eu falei, não tenho não. Mas eu posso fazer, né? Igual eu lembro mais ou menos que crato que você fez. Alva, ele vai ficar ali na sua mente. Por mais que não seja igualzinha ali que você vai conseguir, mas ele vai ficar ali. E eu lembro que quando eu fiz aquela, foi uma moça que me encomendou. As primeiras bonecas que eu fiz foram três. Elas estão no canal aí, um vídeo até escuro. Que eu coloquei aí. Ela me encomendou, na época não tinha essa facilidade que tem hoje de passo a passo. Para poder você aprender, era uma dificuldade. Mas a gente não pode desistir, né? Ela falou comigo, não. Eu acredito que você faça três para mim. Acho que era para mandar lá para... Não sei se para Rio Grande do Sul, como guerra. Eu fiz as três bonecas. Ela me mandou o desenho. Ela falou, você quer que você faça uma dessa? Aí a saia dessa de uma cor e tal, e mandou tudo direitinho. Eu fiz tudo em minha anjo. É preciso ter paciência, né? Se tivesse desistido, eu não tinha que pegar esses encomendos. Foi logo no início, né? Sim. Eu não teria... Eu não teria protegido. Eu teria desistido aí. Igual falo, o gente, para poder te desanimar, o que mais tem, né? Igual na época, no primeiro instante que eu criei o canal, aí tinha uma pessoa também que estava no mesmo patamar que eu, criando, fazendo ali, começando ali, né? Aí, é tipo que ela falou para mim, isso não é para você. Era para ela, mas era para você. É, isso não é para você. Eu também não. Eu parei. Fiquei, tipo que, do jeito que ela falou, não falou assim com essas palavras, né? Não dá para entender, né? Aquela forma que a pessoa fala e você entende o que ela pensa. Então, mas aí eu peguei e examinei. Mas aí, se eu tivesse desistido mesmo, excluído o canal na época, tal, por causa daquilo, eu falei, não, não vou fazer isso. Deixei lá. Os meninos, de vez em quando, gravavam uma coisa ou outra. E eu fui fazendo. Eu, às vezes, procurava, jogava na internet, procurava um passo a passo. Às vezes falava assim, ah, tá. E eu não sabia também que a gente poderia estar ali também, fazendo, seguindo ali, mudando alguma coisa, modificando, tal. Eu menos sabia disso, não. Às vezes quebrava a cabeça, fazia. E tem passo a passo que eu fiz aí, assim, que foi coisas que eu fiz assim, que o pessoal falou, eu quero tal. Hoje, às vezes, eu acho com mais facilidade. Na época, eu procurei, não achei. Aí, eu peguei e fui fazendo da minha cabeça. Na época, não tinha muita gente fazendo esse trabalho, né? Eram poucos, né? Agora que pode dizer que a gente encontra de tudo aqui no YouTube, né? Sim. Hoje tem mais facilidade para você encontrar. Mas a gente não pode desistir. A gente não pode olhar os obstáculos ali e falar, não, não vou fazer, não. A gente precisa ter... Como é que se diz? Ter uma armadura, né? Ter uma armadura na mente, né? Bloquear essas pessoas maldosas que atrapalham a vida da pessoa, que, com palavras, né? Destrói. Então, a gente tem que ter sabedoria, a gente saber nem explicar e não se deixar levar pelos venenos alheios, né? Aqui. Ah, Ana. Aquele tapete estrela para a sala grande, uma vez, uma mulher falou assim, você não dá conta, né? Eu acho que eu já fiz dez deles. Pois é. Então, assim, eu vejo, Ana e criança, que a gente... Dessas palavras que a pessoa fala que a gente não vai conseguir, é daí que a gente tira a força para conseguir fazer as coisas, né? Para a gente conseguir bater as nossas metas através da dispensa dos outros, a gente pode usar como um alicerce, como uma escada, né? Para você realmente ir lá e se desafiar e fazer dar certo. Então, às vezes, as pessoas vêm te detonar, vêm te derrubar, mas aí ela mesma acaba te levantando, né? Você começa a procurar meios, estratégias para crescer. Olha, ela já tem os coxines. Viu? É, ui. Aí, na época, eu vou ouvir e falar assim, foi aquela coisa ali, um balde de água fria, mas era necessário. E também não é muito tempo ainda de continuar aqui na plataforma, né? Porque hoje eu agradeço a Deus mesmo. Eu conheci pessoas maravilhosas. Pessoas que, às vezes, eu estou meio que desanimada, assim, de fazer as coisas. As pessoas me dão um empurrão, assim, que me dá aquela força, assim, e eu viro e falo assim, ah, não, gente. Falo, então, bora lá para eu poder continuar. Então, eu falo, é muito, muito gratificante mesmo. E como eu falo hoje em dia, eu agradeço a essa pessoa que falou isso comigo, né? Agradeço, espero que ela tenha continuado, continuado a coisa dela, a caminhada dela, né? E tenha realizado ali o sonho dela. Mas eu falo assim, porque, às vezes, a gente é a pessoa naquele momento, ah, não, vou fazer isso que essa pessoa vai parar. E eu parei, mas voltei ali e Deus foi colocando pessoas ali no meu caminho para poder estar me abençoando. E eu sou muito, muito grata mesmo a Deus. Bora lá, pode falar, ó. E tem coisas que a gente passa a respeitar, né? Respeitar o pensamento do outro e não pegar ele para si e saber tirar só aquilo que é aproveitado, isso facilita muito a nossa vida, né? Porque cada pessoa tem a sua ideia, tem o seu pensamento. Então, não é porque ele pensa de uma forma que você tem que acreditar naquela forma dele. A gente tem que respeitar, né? Às vezes, a gente fala assim, ah, você não pode fazer isso, tem vezes que a pessoa fala uma coisa assim, eu não concordo, eu não faço de bater de frente. Eu não bato de frente com ninguém. Se a pessoa vem para cá e tenta conversar de alguma coisa ou fala uma coisa, a pessoa vai rebater, eu não sou aquela pessoa que vai tentar fazer ela mudar de ideia. Eu não faço isso com ninguém. Então, eu tenho a minha ideia. Se eu vou acordar com a pessoa, tudo bem. Se eu ver que a pessoa tem razão, tudo bem. Agora, se para mim aquilo lá não faz sentido, eu só falo para ela. Eu respeito o seu ponto de vista. Isso aí. Então, assim, quando a gente aprende a respeitar o ponto de vista dos outros, isso acaba que deixa a gente livre, né? Livre para a gente fazer o que realmente a gente quer e continuar com o nosso objetivo. Igual essa live que eu estava fazendo de manhã, eu fiz dois sábados. Os dois sábados que eu fiz, eu ficava imaginando... Eu mesma, às vezes, eu colocava isso na minha cabeça, eu ficava imaginando isso. Nossa, o que é? No primeiro sábado foi meio assim complicado, né? Agora, hoje, eu já fui fazer ela, já mais tranquila. Eram as nove e poucas, eu já entrei lá, fiz tranquilo. Então, igual eu falei com o pessoal, eu estou aqui, estou compartilhando com o pessoal que está do outro lado algo que eu estou fazendo, que é real. Eu não gosto, gente. Eu não gosto de cozinhar. Mas aquela parte ali, é a parte que eu gosto. Eu não gosto de fazer arroz, feijão, eu não gosto. Mas as outras coisas eu faço. Igual agora eu estou lá com os negócios lá, estou esperando esfriar, mas eu já pedi. Eu não gosto de temperar também, porque a minha comida, para mim, ela é meio assolta, né? Aí eu peço a ajuda de milho para me ajudar, né? Tempero, sim. Mas aí, o que acontece? Ali uma coisa ali, Deus vai abençoando. E eu vou conseguindo fazer. O que eu sei fazer, o que eu gosto, eu vou tentando, não vou acertar. Mas eu vou tentando fazer ali, igual eu te disse, fiz o pão, deu certo. Já fiz pão daquele, que ele já ganhou o nome de quebra-queixo. Porque às vezes eu esqueci de colocar o fermento, não colocava na quantidade certa. Às vezes eu esqueci muito dele, né? Mas aí, se eu tivesse ouvido, levado essa crítica, só essa, para mim, eu não teria nunca feito. Eu sabia, não, eu sei fazer, eu sou capaz, eu só acredito, às vezes eu errei, eu tive a infelicidade de errar, e uma pessoa viu, uma pessoa provou, não gostou, e todas as vezes que tem oportunidade de encontrar, o amigo fala isso. Então, às vezes, se eu olhar isso aí, eu não vou fazer mais nada. Então, a gente gosta de ficar sempre batendo na tecla, né? Parece que pega aquilo lá para ficar... Eu estava ficando, a gente. É. Não é? Cranda, você lida bem com brincadeiras? Por quê? Brincadeiras? Depende. 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 porque tem brincadeiras, né? Que são sagias, mas tem outras que levam aquele ponto da maldade, né? E isso eu vejo que acontece muito aqui pelo YouTube, e acaba dando muita inimizade, né? Entre as pessoas que estão fazendo lives, que tem canal, uma pessoa, às vezes, uma pessoa fala uma coisa, o outro já não entende, fala de um jeito, o outro já entende de outra maneira. O que você acha disso? eu tenho que me policiar muito, muito nisso mesmo, vigiar muito, né? Essa questão. Para mim, não falar algo ali que vai magoar a pessoa, tal. Mas eu viro assim, às vezes, as pessoas também falam algo com a gente, que às vezes ali não nota ali, né? mais te deu, não sei, uma chicotada, né? Um estrangimento, né? Aí você fica meio assim, mas aí tem gente que aí você vira e fala assim, ah, não, é brincadeira e pronto. Igual um dia eu estava conversando com uma pessoa, aí a vira e falou assim, não, eu gosto muito de brincar. Eu disse assim, beleza. se gosta. Depois, na hora que a gente for brincar também, não pode apelar, né? É, tem gente que apela, né? Tem gente que quer brincar com outro, mas na hora que vem para ele... Aqui, Ana, eu nunca tinha feito assim, um vestido. E esse que eu fiz, quem viu, falou que podia colocar numa vitrine. Mas é muito bom fazer de ter um trabalho reconhecido. se ela autorizar, você procurar o Instagram dela e mostrar. Se ela autorizar, né? Ele está no seu Instagram, se autorizar, eu mostro aqui. Se ela autorizar. Eu vi que isso aconteceu e é uma coisa assim, muito séria e ao mesmo tempo é muito chato, né? Eu não sou de brincadeira, de fazer... Eu gosto de brincar com isso, mas as minhas brincadeiras eu tenho que estar incluída nelas. Se eu tiver, eu brinco mais comigo mesmo, com os erros, porque assim, eu cometo os erros, eu falo uma coisa assim e aí as pessoas começam a pegar no peito. Eu faço parte da brincadeira. Eu sinto mais a vontade de fazer quando eu faço parte do que tirar tipo uma gracinha com outra pessoa. peraí, enquanto você está falando aí, só pedir para olhar para mim se a panela esfriou ali, viu? É. Gente, segunda-feira eu vou fazer a live à tarde, às 14 horas, e aí eu vou mostrar o site que eu faço as edições, que eu estou fazendo as edições das fotos. No tanto, eu fiz, eu tiro umas fotos hoje e editei, até coloquei capa do canal, capa do canal não, das, da live, e aí eu vou tirar outras, sem tirar, fazer fotos, e aí como eu vou editar, aí eu vou aproveitar e mostrar como que eu faço e como que eu uso o programa no site. Tem alguns sites que eu uso, né, para fazer essa edição e aí eu vou mostrar o que eu estou usando agora. Então, para quem não, quem quer aprender a editar as fotos, vai ser bom. Eu tenho dificuldade, né? Não, tirar quanto editar, né? Tirar e editar. Tem muita paciência de ficar certos, arrumando aqueles negócios ali, e tudo para poder tirar aquela coisa, colocando aquela trozinha ali e tal. Aí eu não tenho paciência não, aí eu tiro e... Pois é, mas aí, aí é que dá a diferença, né? Porque você imagina a foto, só a foto do brinco. Aí quando você coloca uma coisinha a mais, já dá um... um charmezinho assim, né? Para chamar a atenção. Mas a gente tem que ter cuidado para não poluir muita foto. Então, na foto, você tem que deixar o produto que você quer divulgar, mas à vista. a laranja. E aí eu vou colocar... Pode? Ela coloca aqui, deixa eu... Espera aí, deixa eu abrir aqui o Instagram. Acho que eu consigo pegar bem aqui. Aqui, na hora que você for mostrar aí, viu? Eu vou olhar ali, se eu estou colocando a coisa para esfriar, para nem fazer o recheio de negócio. Tá, tá carregando aqui? Não, tranquilo. Eu estou terminando aqui já, viu? Tá, e você mostra para a gente. O que? O negócio? É. Vou mostrar para a Marta, mandar uma foto para você da porta. Não, é... Olha esse vestidinho azul que você fez para a sua netinha. Azul não, vermelho. Olha o meu Deus. Jesus. Acho que está tudo vermelho, ela falou assim, é vermelho. Não, é vermelho, eu falei que era azul. Aqui, esse, fazer um comentário aqui, Andressa, coisa assim, falando com você, igual esse site que a gente usa, né? Igual essa parte de rolagem, eu ainda não testei, porque todas as vezes que eu vou mexer, eu esqueço de colocar. Mas eu sei que a próxima eu vou conseguir. Essa parte de mudar de cor aí, eu não sabia mudar de cor. Teve uma época que eu estava usando ele, quando você coloca, pinta, pega uma letra e coloca aqui, por exemplo, igual a Ana escreveu ali, coloca na frente aí. Isso aí que você vê. A letra, igual, por exemplo, ela escreveu ali, coloca a letra aqui na frente, como é que você... Fica isso aí. Pronto, eu converso. Né? Aí essa letra aí, por exemplo, está desse tamanho. Aí tem uma outra que ela fica menorzinha, não tem? Que não dá nem que você enxergar, né? Teve um tempo que o meu ficou desse tamanho, porque eu não sabia mudar. Fica assim, né? Piquinha em mim, tem esse outro aqui. Isso. Acho que o seu estava bem esse, né? Estava nesse, que não estava nem para entender nada. Então, o que acontece? Eu não sabia mexer nisso. Então, eu fui eu mesma mexendo ali, consegui, igual, consigo mudar a cor, igual falei com os meninos. É igual aqui, esse aqui, olha, se quiser colocar um fundo aqui, trava, lógico, né? Porque a internet não é 100%. Mas se eu quiser colocar um fundo, eu não sei, vem aqui no coisa aqui. Você vai mostrar o vestido dela, eu vou sair daqui a pouco. Só para poder, só te mostrar. Vai travar, viu? Se eu ficar travada, eu estou aqui ainda, viu? Você está me ouvindo? Está, estou. Está normal. Boa noite, Valdemir. Seja bem-vindo. Para mim, está rodando. Está preto. Está preto? Viu? Está normal. Deixei aqui compartilhando. Está normal? Pode, é. Vai aí, pode compartilhando aí. Para mim, está rodando aqui, está preto, porque eu mexi aqui no negócio. Aí, se der certo. Aí, olha. Ah, é, já mudou, né? Usando o cromo aqui. Viu, né? Eu não sabia. Mas eu pensava que só dava certo se tivesse o fundo verde na sua parede. Sim, eu também. Eu não queria ter o fundo verde, não? Não. Tem fundo verde nenhum aqui. Você viu que eu estou no mesmo lugar hoje? Eu jurava que eu pensava que tinha o fundo verde. Não, clica aí para você poder ver no seu, depois que você mostrar o coisa da Ana, porque ele só trava um pouquinho. Igual está travando, para mim, pelo menos. Não está? Está. Fica meio que lento assim, ó. É, ué. Fica meio lento. Não é só você falar mais devagar, ó. Travou. Boa noite. Entendeu? Então, eu não sabia. Ah, você coloca. Não sabia fazer isso. Eu saí. Estou vendo, gente? Esse aqui é o vestidinho que a Ana fez para a netinha dela. É o primeiro, né, Ana, que você fez assim, pequenininho, para a criança. É o pessoal que a primeira vez que ela fez, e aí quem viu falou que já podia colocar na um vitrinho para vender. Olha como ficou bonito. Gente, a net da casa ficou travando assim, ó, por causa do negócio que ela colocou lá. É porque ele fica pesando, né? Sim. A Vodanita está falando, né? A net que está travando. Não, é por causa do canto que eu coloquei. Mas a net também está travando. A minha net também está cansada. Já está cansando, está cansada hoje. Hoje eu fiquei o dia inteiro na internet, velho. Hoje eu deveria ganhar um prêmio Oscar. Eu já fui. Vi na live da hora. Fiz live de manhã, né? Ótimo. Fiz live de manhã. Fiz live de tarde. Vi na live da hora. Uma hora. Fui na live do ação. com alegria, né? Então, eu deveria ganhar um prêmio de tanto que fiquei na internet hoje. Agora, claro, que eu vou dormir, né? Mais tarde. O YouTube deveria dar uma gratificação, né? Sim, porque eu fiquei aqui o dia inteiro. Eu fui a pessoa que mais fiquei aqui. Deveria me mandar um brinde aí. Fala onde que eu vou para reclamar. Ó, Dani, boa noite. Ah, eu achei aqui, ó, no lugar aqui, ó. Aí, artes e vlogs da da Mauri, isso mesmo. Boa noite. Daqui a pouco eu vou sair. Vê se está mudando alguma coisa aí, gente. Vai mudar daqui a pouco. Olha, eu vou para a casa de Creuza. Vai lá. Vai para a minha casa, Viu, hein? Aí, gente, está na casa de Creuza. Mas a sua internet, você não está travando, você pode ficar com ele assim, tranquilo. Não está travando. Vamos ver como é que fica a cor das coisas? Hã? Vamos ver como é que fica a cor das coisas? Gente, a gente já fez... Olha, gente, o verde some, ó. Some. Viu? Então, ele só não dá para a gente mostrar. Amarelo não, o amarelo é tranquilo. Viu? Some tudo. Pô, deve achar que a gente é doida, né? Porque não é mais doido. Mas não é, a gente está testando. Por quê? Mas não foi na minha, né? Creuza. Hã? Não foi na sua live? Que hora? Não, mas eu não fui, não foi na live, no chat, não. Não, ixi, ixi, você não sabe da missa metade. Eu não fui na live no chat, não, eu dividi foi tela. Por isso que eu tive que estar presente na live das pessoas. Porque a hora eu fui na rua, voltei correndo, quase bufando ali, e falei com ela, falei, já estou aqui. Não foi? Foi. Na rua, eu tive que mexer, mexer nos dados móveis para poder colocar a internet para avisar para ela. Porque eu já estava até ganhando xingo lá, né? Falando assim, todo dia, você larga, olha na mão, né? Viu? Seu amigo pesa, viu? Aí eu falei com ele, eu falei, então me ajude colocar aqui dados móveis aqui que eu vou falar com ela para o outro. A imagem está boa, hein? Eu gostei desse fundo desfocado. Não, tira não, a imagem está boa. Você vai mexer com o quê? Desse fundo. Não, eu coloquei o desfocado. Colocou o quê? Desfocado. Ah, tem esse também? Esse eu não mexi ainda, não. Boa noite, meu gente, seja bem-vinda. Ei, Valdeni, na hora da sua live, eu estava fazendo uma tarde, eu vi, eu dei uma espiadinha lá, só que eu entrei lá no Valdeni, só que eu não falei nada. Só entrou e deu a minha. A minha foi. E aí? Eu estava na rua. Vou arrumar aqui. Eu estava na rua. Eu via lá. Eu estava na rua. Caminhando. Não, não está falhando a minha tela, não está falhando não, né? Não está não, eu vou ver aqui. Quem está na cozinha aí, gente? Olha aí para mim, esse negócio. botando a criança para trabalhar. Quem? Colocando criança para trabalhar. Você? Oi? Yes. O que está na bacia está frio. Valdeni, responde aí. Como que você lida com as críticas? Olha que coisa. Está bonitinha? Tem que fazer um vlog de... Tem que fazer um vídeo short? Tem? Obrigada, Valdeni. Você quer entrar aqui um pouquinho? Para participar aqui da live? Essa live aqui eu estou convidando as pessoas para entrar. Só que a galeria não quer entrar, sabe? Entra um pouquinho. Aí eu te mando o link. Eu vou mandar o link. Só para mim fazer um... Eu vou mandar o link aqui para ele, no coisa dele. Manda aí. Manda aí, olha. Deixa eu mandar aqui. Você já mandou? Vou mandar aqui. Se ele entra. Se não mandou, já entrei aí. Já? Aham. Cadê? Já mandou aí? Mandei. O computador abriu. Foi? Mas ele ainda não recebeu, não. Ah, calma aí. Está indo, Cátia. Ele vai receber. Às vezes ele entra só um pouquinho. Já recebeu tantas críticas que não me importo mais. Pois é. E quando a gente... Quando a gente fica sem se importar, é onde acontece a nossa libertação, né? Fica mais fácil lidar com as coisas. É mais fácil você fazer o seu trabalho sem estar pensando o que o outro está pensando de você. Outra coisa que acontece também é a gente ter mania de colocar pensamentos na cabeça dos outros, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, por onde é que está pensando isso e isso? E a pessoa nem está. A pessoa está lá no mundo dela e não está pensando nada no que a gente está imaginando. Será que ele vai entrar? Até agora não apareceu nada aqui nos meus bastidores. Vamos ver ele. Se ele entrar... Será que é que está mais aqui, ó? O pessoal chegando aí. Os moiteiros. Pode ficar travando. A minha net? A minha. A minha? Ah, você colocou o desfoque aí, né? Está travando? Não, não é nem que está travando, tá? É tipo assim, minha câmera lente. Aí ele vai entrar, só pediu para esperar um pouquinho. Ah, então está bom. Então, eu vou... Enquanto ele entra... Depois que ele entrar, você sai, né? Posso estar ali e voltar. Mas eu estou aqui, viu? Sai. Depois que ele entrou, sai, tranquilo. É só para mim poder... Só montar os negócios ali. Já está no jeito, já. Aí você pode mostrar para a gente trazer, para mostrar. Eu vou colocar no fundo da água ali. Por quê? Depois que eu fizer? Não, você vai retirar do forno, né? Depois que eu fizer? Não, eu vou colocar no forno. É rapidinho. Colocar no forno. É uma massa que eu tempei a fazer um empadão, só que tem que eu perder a paciência de fazer a parte de cima, porque eu não tenho paciência de ficar abrindo a massa com rolo até ela ficar fininha. Eu não tenho paciência. O recheio foi de quem? Vamos ver o pedaço. Frango. O recheio que você colocou. Frango. Frango? Com batata? Frango. Não. Aí eu não coloquei batata, não. Eu coloquei milho, coloquei azeitona, ervelha. Se você for mais o que? Mais o mais. Eu não gosto de azeitona, não. Cebola. Então, aí, quando você estiver aqui, não pode fazer com azeitona, né? Ou senão você separa ela, né? É, eu tiro. Pode fazer isso. Eu só posso tirar. Mas a gente passa separado. Nada, precisa ter esse trabalho todo, não. A gente passa, pode deixar, né, Fico? Olha lá, olha só. Aí, esse brinco aí seu, dá para a gente fazer alguma coisa com ele, né? Dá para colocar no sorteio, né? Dá uma. E hoje? Vou mandar... Ah, ele está pedindo um link aqui. Por quê? Um, dois, três, quatro, quatro. Tá aí, eu botei no chat. Não tem problema, não. Tem. Ontem, para mostrar as coisas, não pode ter fundo. Tá. Para mostrar... Porque é verde, não pode ter esse fundo aqui. Depois você tira o link, viu? Eu estava numa live que o menino botava o link bem aí, né? E aí a pessoa colocou lá e pediu para entrar de uma forma inapropriada. Eu acredito. Aí eu quero colocar assim, aqui é uma live de família, não sei o quê. Contou respeito, tá? E até baneu a pessoa lá do... Tanto do spin, quanto do... Do chat. É que a gente tem que vigiar muito. Principalmente agora nesse vídeo. Pode agora? Você já está aí? Tá. Então pode me tirar, né? Opa! Seja bem-vindo. Tá, meu, você ainda está um pouco esculpa. Não, está mais fácil do que essa do lado que a gente fazia, né, Kelsa? Eu só coloquei de um lado aqui, meu... Estou usando a minha ring light, ó. Estou usando só de um lado. Eu estou usando a minha, só que está bem de frente. Por isso que tem essa lua branca. É, se eu coloco aqui na frente, tira na frente. É por isso que está assim. A gente está caro para a eternidade de dia, né? Hã? Como é que eu tiro você sem tirar você, Kelsa? Como é que você me tira, sem me tirar, sem me remove para baixo? Só. Tá, só eu remover. Sumiu a Cleide agora, da nossa amiga Cleusa. É, ela foi para os bastidores. Porque ela vai lá na cozinha. E aí, a gente estava conversando... A gente estava conversando... Chá de que, erva, cedreira? Fui para a vida de tomar café. Eu não gosto de chá. Eu só gosto de café. Café e arco. Não gosto nem muito de suco. No meu caso foi o jeito. Fui para a vida de tomar café. Bicho, coitado. É ruim, né? Eu sempre peço Deus. Eu tiro qualquer coisa, menos o cafézinho. Também pedi isso, mas não deu jeito, não. Deixa eu pôr no cafézinho. Então, Valdir, como é que você lida aí com... Obrigada, Ana, com as críticas. As primeiras críticas, como foi a sua reação? E de lá para cá, como que tem sido? Normal, todo mundo escuta a crítica, todo mundo tem que passar por essa fase. Então, a gente só enrola, né? Faz de conta que não viu nada e segue adiante. Tem a crítica construtiva, que é aquela que te ajuda, que diz, ó, se o conteúdo não está bom por conta de tal coisa, você não está indo bem por causa de tal coisa, a gente tenta melhorar. Isso é crítica construtiva. Mas quando é construtiva, aí a gente fica um pouco abalado, mas passa a impressão que não ficou abalado em nada. Isso é o que eu tento fazer. Já recebi muitas. Hoje, hoje mesmo na minha live, eu estava fazendo live de análise, aí entrou um senhorzinho na minha live que ele falou que começou a fazer o canal depois dos 60 anos. Ele pediu para analisar, mas antes dele tinha oito pessoas na frente, né? Minha live estava com 15 pessoas. Aí eu falei, não posso pular quem já está desde o início para uma pessoa que chegou agora, né? Ele passou em cinco, dez minutos, né? Falando que estava te esperando, estava esperando, até que uma hora ele saiu. Ele falou, você não analisa ninguém, só se te ajudar em alguma coisa, se não. Eu não peço para ninguém doar a superchat, superstigo, não peço para ninguém se tornar membro, apenas esperar. Você concorda, não? Vamos dizer que chegou um bocado de gente aqui na sua live, né? Está desde o início, né? Você já está com mais de uma hora de live. Eu cheguei agora. Eu não posso passar na frente nem de resposta, nem de nada que você esteja promovendo na sua live. Tem gente que não importa o que seja, o que peça, mas tem que ser atendido na hora. Isso não vale. Quem é essa pessoa? É um famoso? É um conhecido? Não é. Então, tem que ser por hora de chegada. Tem pessoas que não têm paciência, né? De esperar. Porque é tudo para ontem. E a vida não é assim. A pessoa me disse umas coisas, mas perde quanto não ouviu em nada. Pronto, segue adiante. Quer me entrevistar hoje? Vai lá. Quando você começou a fazer o seu canal, Claudinei, qual foi a sua principal dificuldade no início do canal? Gravar. Eu fazia vlogs. Aí era... Minha principal preocupação era em gravar, porque eu não queria gravar só dentro de casa. Tinha que sair na rua, né? Aí foi logo quando iniciou o tal da pandemia. Aí prejudicou um pouco. Mas... Tentei mudar e deu certo mudar e migrei para criadora de conteúdo, né? Um tipo de criação que dá mais resultado. Não é só um vlog, você mostrando alguma coisa, algum ponto turístico, mostrando uma cidade, né? Falando de você mesmo, né? Eu sempre falo para as pessoas. Quer falar de você mesmo? Fale. Mas fale alguma coisa que seja engraçada, alguma coisa que agregue na vida de alguém. Porque não é engraçado, né? Eu estou aqui, eu vou me deitar, eu vou filmar o deitado, eu vou dormir agora, eu vou dormir tal hora, tomo remédio tal hora, janto tal hora. Isso não agrega nada na vida de ninguém. Tem que deixar essas coisas mais dinâmicas para as pessoas assistirem. Eu falo isso. E tem gente que fala, ah, mas você fala isso, você fala isso e meu canal não cresce. Mas é porque é da mesma forma que estão fazendo, né? Não inicia uma chamada para ação, não faz com que o seu conteúdo seja mais agradável para quem está assistindo, né? O que é que adianta? Você fazer só o seu dia a dia, sem agregar nada na vida de ninguém, né? Sempre falo assim, mas as pessoas não escutam, eu não posso fazer nada a respeito disso. É, eu pergunto para mim. Qual a cidade de você? Sou cearense, moro em São Paulo há sete anos, mas sou cearense. Gente, se você tiver alguma dúvida sobre o YouTube também, pode falar que eu perguntei para ele. Acho que a maioria aqui que está aqui já conhece também, né? Seu trabalho. Alguns. Mas quem não conhece, sobre o YouTube, que ele faz o trabalho dele. Pois é, eu vi muita gente comentar no vídeo meu que achou você muito simpática, achou que você estava saindo muito bem, até sabia muitas coisas sobre o YouTube, que você estava respondendo também, né? Aí teve gente que comentou num vídeo meu que, olha, seu participante de hoje comentou várias coisas que eu gostei, hein? Gostei muito. Eu perguntei, você se inscreveu no canal dela? Não, não gostei muito do canal dela. Isso acontece. Já aconteceu comigo também. Por causa do tema, por causa do assunto, né? Então, assim, se uma pessoa não vai gostar de artesanato, não vai fazer, você não faz crochê, não tem aquele, não gosta daquele tema, é melhor deixar, né? Não se inscrever. Dá trabalho, hein? Prochê dá trabalho. Pois é. É igual, assim, tem gente que gosta do crochê, gosta de crochê, mas não usa brinquedos de crochê de jeito nenhum. Gosta de comprar tapetes, foi assim, mas acessórios, eu já não uso de jeito nenhum. E tem pessoas que gostam dos acessórios, mas colocar tapete, suplá, já não curte. Então, isso é questão de gosto. A gente precisa entender isso, né? Não é porque ele não gosta do meu trabalho que não vai gostar de mim. Talvez se eu colocasse no canal, fosse um canal que não gostasse, se eu ficasse falando de YouTube, essa pessoa, com certeza, teria se inscrevido no meu canal, né? Pelo que falou. Então, é só você não levar pro lado pessoal. Eu vejo muito assim, a gente tem que separar o pessoal do trabalho e tudo mais. Não adianta, porque isso aí, a pessoa não criticou o que você faz, a pessoa apenas falou que não se interessa, né? Isso acontece. Eu vejo muita gente dizer, olha, eu queria que você analisasse meu canal, mas na hora que eu tô analisando o canal, tem outras pessoas fazendo live de divulgação de canais, né? Jogando um link, um atrás do outro, e as pessoas preferem ir pra esse tipo de live. Então, se eu vou criticar, não, jamais vou criticar, só digo isso. As pessoas gostam do que te acrescentam, né? Se a pessoa acha que assistir live de troca de inscritos, isso vai te agregar em alguma coisa, vai em frente. Mas eu não faço mais isso. Já fiz muito isso no início do meu canal, até o ano passado eu fazia, mas eu coloquei uma pedra em cima disso. Percebeu, né? Eu não vou fazer mais isso. Você vai perceber que não vai dar certo? Não vai, porque tem dia que a gente ganha o quê? Tinha dia nas minhas lives eu ganhava 100, 200 inscritos, mas no outro dia eu perdia tudo. Aí adiantava de quê? Aí eu fui levar a sério mais a essa questão. Inscrito, ele tem que vir porque gosta do que você faz. Não porque você está fazendo uma live de divulgação, está fazendo uma live que está promovendo alguma coisa, né? Então, não adianta. São duas coisas que eu não faço na minha live. É live de divulgação de canais nesse canal, certo? No outro canal eu faço tudo quanto dá jeito, né? No outro canal que eu estou fazendo. Porque assim, não é um canal para eu monetizar. eu estou com esse canal apenas para desenvolver um tipo de criatividade que eu não faço nesse. Outro tipo de vídeo, outro tipo de live que eu não faço nesse canal, certo? Então, sempre tem aquele desempenho. O que eu faço naquele canal eu não faço nesse. O que eu faço nesse eu não faço naquele. Porque esse aqui eu estou levando a sério. Pode dar certo também, né? Esse aqui, eu sei o que funciona, eu sei o que não funciona e sei o que pode fazer e o que não pode fazer. Então, se eu for fazer uma coisa que não posta nesse canal, eu estou ciente do que eu estou fazendo. eu sei o que eu estou fazendo porque eu quero me prejudicar. Então, isso é o que eu levo a sério nesse canal. Nunca tomei um strike, nunca tomei uma advertência do YouTube por nada, nem por direitos autorais, nem nada. Em vídeo, não é que em live eu tomei uma porque às vezes do lado ligou o som, aí pegou o direitos autorais. Mas foi questão de cinco minutos que eu removi e ficou tudo certo. Mas em vídeo eu jamais tomei um direitos autorais de nada, né? Mas em live não tem como. Alguém liga um rádio do lado, um som alto, então tem que pegar mesmo. Mas em questão dos vídeos, a gente nunca tomei nada. Eu já coloquei vídeo com música e aí aparecia a notificação. Aí eu pego e tiro. Tiro o vídeo. Eu tentei tirar a música, só a música não vai ser. Eu tirei para o vídeo. Eu tentei tirar a música e não... Foi. Porque eu tentei tirar a música e o negócio não sai e eu tirei logo o vídeo. Mas você sabe, né? Que no próprio Kinemático tem algumas músicas que não tem direitos autorais, né? Eu não consigo usar ele, não. Eu uso o InShot. Até que do InShot nunca deu. Tirei sua autorais, não. Mas foi música mesmo que eu peguei, alguma coisa assim. E aí teve um vídeo que eu baixei do Instagram e aí postei lá que tinha música e aí deu. Pois é. Eu mesmo nunca peguei, não. Meus vídeos, não. Agora em live eu peguei duas vezes. essa semana atrasada eu peguei um de direitos autorais por causa do são do vizinho e no mês passado. Duas vezes só que eu peguei também. É, a Creuza chegou. Tá dando um eco é da Creuza? É dela. Vou colocar ela para passar. E tá até travado. Se mexe, Creuza. Tá travado. Você tá falando sua boca se mexe com dois minutos depois. Travou tudo. Você vai... Travou. É a internet, né? Peraí. Expulsou a mulher de novo. Eu expulso e volto ela. Gente, quem que tá mais aí? Meu chat é tão... Tão devagarzinho. É assim mesmo. Todo mundo que para... Eu falo assim com a Creuza. Meu Deus, eu não sei como as meninas conseguem colocar o pouco para conversar porque eu não dou conta, não. Eu já não vou nem me contar, mas... Tem que dialogar. Gente, eu não tenho diálogo, não. Tem que dialogar com o seu público. Como é que você quer que as pessoas te assistam se você não chama atenção de ninguém? Tem que dialogar. Pois é. Mas é complicado. Voltei. Voltei. Voltei que eu nem fui lá ainda, viu? Agora ficou normal, né? Eu não consegui nem... Você não foi? Não foi? Eu não saí daqui. Falou que ia sair porque eu não sei para onde. Ela ficou lembota. Fica calma. Não, estou tranquila. Está de boa. Fui, não consegui. Não, estava travando. Não. Aqui, vai estar batendo papo com o Valdeni que eu vou lá agora colocar no corpo. E eu fui fazendo... Eu estava começando o outro projeto. Eu vou lá que você não deixa a... Daqui a pouco o povo aperta meus dois minutos. Agora eu vou mesmo. Vou até levantar. Vai queimar. Tirar aqui, então. Tirei ela e depois ela volta. Você também está usando o fone de ouvido, né? Estou. Porque fica... O meu é mais pequeno. O meu fica mais distante, ó. E ele é grande. Não, o... Eu não uso notebook, não. O meu computador. E a CPU está aqui em cima. Aí ele vem de longe. Eu não uso CPU. É tudo embutido. Por isso que o meu computador é fraquinho. Comprei novo sem saber que tinha essa putaria toda. Mas é computador mesmo? É notebook, não? É computador. É aquele computadorzinho branco. Aulion. Parece que chama isso o nome deles. Aulion. Alguma coisa do tipo. É um computador que inventaram agora em 2000. No ano de 2020. Inventaram ele. E dizem que ele é desse computador que era só para leitura. Só para você fazer leituras. Estudar sobre algumas coisas sem usar muito a memória dele. Porque ele não tem memória. Eu já troquei o SSD dele. O HD pelo SSD. Mas não adiantou. Trava sempre ainda. Porque era só mais para você fazer pesquisa. É um tipo de computador só para fazer pesquisa. Para trabalhos normais. Mas para edição. Para esse tipo de aplicativo que a gente usa. Site de edição. De gravação. A gente precisa de muita coisa. Ele não age. Ele não age muito bem, não. Fica travando. Porque o meu... O meu resolviu o problema. Você lembra que eu falei que não estava editando? Aí eu editei. Eu apaguei. Eu só apaguei. O que estava na lixeira. Abriu espaço. Você tinha apagado todos os arquivos. Tinha tirado tudo. Mas tinha ficado na lixeira. Eu não lembrava de olhar a lixeira e deletar. Computador bom para fazer edição tem que ser 16 GB de memória RAM. É. O seu tem? O meu... Eu nem lembro. O meu só tem quatro. Por isso que ele trava um... Acho que o meu também é de quatro. O que o menino falou. Pois é. Eu só troquei o HD dele de quatro gigas... De 500 HD, né? O 500. E pelo SSD de 240. Mas mesmo assim ele armazenava muito mais coisa mas ele trava do mesmo jeito. Porque o processador dele é lento. Então não adianta. Oi, Sil. Boa noite. Seja bem-vinda. A gente está conversando um pouquinho aqui sobre crítica, sobre... YouTube um pouquinho. Como a gente trabalha essa questão aqui no YouTube, né? Tente que lidar com essas questões no nosso dia a dia. E você como é que lida com as suas críticas? Eu? Você mesmo. Eu só vejo... Me deixo para lá. Vai cuidar da sua vida que eu vou convidar a mim. Segue o baile. Legal. Eu não. Eu já leio a mensagem toda. Hoje a pessoa jogou uma mensagem no meu chat. Você só analisa o canal e se te dá superchat. Que tipo de analisador é esse? Eu li a mensagem e eu falei para a pessoa. Não é desse jeito que funciona. Você chegou e tem 15 pessoas. Eu não vou deixar as 15 pessoas para trás para analisar apenas você que chegou agora. Se você tiver calma e esperar para me analisar as pessoas que quiser ser analisadas, depois é a sua vez. Aí chegou uma pessoa e doou o superchat de 5 reais. Aí eu não posso deixar essa pessoa por último. Superchat, superstick, membro, tem prioridade de passar na frente. Passa na frente. Aí essa pessoa ficou com mais raiva ainda. Não posso fazer nada. Aí chegou outra e se tornou membro do canal. E tem que passar na frente também. Aí pronto. A pessoa não aguentou de tanto crise de ansiedade e saiu. Quando você começa a live, você avisa? Você vai avisando durante a live que a pessoa passa na frente ela tem que Oi, Lau. Boa noite. Seja bem-vinda. Com o superchat, você está tornando membro, pode passar na frente? Eu tanto falo como deixo fixado nessa mensagem tudo que está aqui embaixo. Onde você está fixado na mensagem. Mas eu não obrigo a ninguém a fazer nada disso. Eu só digo assim, quer passar na frente, está com 15 pessoas na live, 16 pessoas na live, chegou agora, quer passar na frente, então é essa maneira. É porque não adianta eu falar, não, eu vou passar você na frente porque você é minha amiga. Eu não posso. Não posso fazer isso. Amigo, seu amigo, o negócio é a parte. Então essa regra é a exceção. Só passa na frente desse jeito. Se for um membro do canal, como eu agora estou acho que com 25 ou 26 membros no meu canal, se algum deles chegar na minha live e for ser analisado, eu posso passar na frente, mas eu não sei. Já tem quanto tempo que seu canal está monetizado? Completou um ano, agora, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, me lembro. Compretei um ano, agora em dezembro, dezembro passado. Sim. Você demorou quanto tempo para receber o primeiro pagamento? Eu demorei oito meses. Cinco meses? Oito meses. E está recebendo agora todos os meses? Quem me dera? Nada. Eu recebi o primeiro, recebi, foi no final do ano passado, recebi outro agora em fevereiro, dois, né, e, não, em janeiro, recebi outro, e agora em março, recebi outro, parece que foi em março, foi em fevereiro, não estou lembrando. Recebi três pagamentos, só que o primeiro pagamento não foi do YouTube, né, foi uma empresa que me chamou para me gravar um vídeo, né, falando sobre os acessórios que ele vendia na loja dele, né, que ele vendia muitas coisas, muitos acessórios. Aí me pagou a quantidade de X para me gravar, pelo menos, quatro vídeos falando sobre o acessório deles, então cada vídeo ganhou uma quantidade de X. Mas eu achei bom, né, não foi muito, não, não foi muito, foi cada vídeo, cada vídeo ele me pagou 80 reais, mas, não é muito, como as pessoas falam, né, mas ajuda um pouco. Ajuda, né? Eu recebi duas aí do YouTube, né, e também recebi uma vez patrocinada. Como ele falou, não precisa colocar o vídeo como propaganda páreo, não, que eu vou te pagar por fora, nada a ver com o YouTube. Muito bom. Qual é a forma de dificuldade que você não está recebendo, por que que você acha que não consegue receber esse, o pagamento de todo mês, depois que você conseguir receber o primeiro pagamento? Tem que receber muitas visualizações, você tem que ter muitos vídeos com muitas visualizações, né, e meus vídeos não estão muito visualizados, até porque a concorrência é grande. Pode perguntar a qualquer um YouTube que tiver menos de 10 mil inscritos, né, que não tem como receber todo mês aquela quantidade X, porque vai depender muito do seu trabalho, tudo que você faz. Tem que ter muitas visualizações. Eu já vi muitas pessoas, mentira, ah, todo mês eu estou recebendo a quantidade X, é mentira. Você vai pelos vídeos, vídeo com cento e poucas visualizações, né, por semana você não consegue completar nem mil visualizações, então você não ganha praticamente nada. Você pode perceber que o nosso nicho educativo, ele é questão de um a dois dólares por cada mil visualizações. Se você não consegue fazer mil visualizações em um vídeo, você não consegue receber nem um dólar, né, então isso é variado. Você faz o quê? Vamos dizer que nem eu, faço dois vídeos por semana, isso sai na média, não sai nem dez vídeos por mês, né, sai na média de o quê? Oito vídeos. Oito, né? Então não tem como, né? Você tem que receber muitas visualizações para você poder transformar isso em dinheiro. Então eu vejo muitos canais que falam, ah, eu recebo tantos por mês. É muita mentira, né? Eu vi muitos canais falarem isso aí. Tem um específico que fala sempre, eu estou ganhando muitas visualizações, meu canal está aumentando muitas retenções, está aumentando muitos inscritos, eu vou olhar a mesma coisa, não aumentou nada. Então, a não ser que você erra algum vídeo invisível, o canal não tem essas coisas, não. Não adianta me dizer, ah, eu estou ganhando milhares de reais, não tem como, não tem. Se você não tiver, pelo menos, uma comunidade de pessoas que te sigam, que acompanham seus vídeos diariamente, você não ganha nada, não. É miserinha que você já vai ganhar alguns centavos, né? Aí não adianta eu me crescer, ah, meu canal está ganhando muito dinheiro. Não adianta eu falar isso, porque eu não estou. Eu estou na terceira vez que eu estou ganhando agora pelo YouTube e uma vez patrocinado, só. Nada mais. É pouco, não é? É. E você já pensou em desistir? Já, mas só que... Depois que monetizou? Eu pensei no começo, de desistir. Depois que monetizei, não. Mas antes eu pensei várias vezes. Mas eu estou analisando a plataforma dessa forma, né? Eu não pago nada para me colocar meus vídeos aqui. Não estou pagando nada. Eu não estou fazendo nada com o que eu pague para fazer. Não. O que eu faço aqui é grátis. Eu não pago nada. Eu faço meus vídeos de graça. Eu subo. Minhas lives eu faço também de graça. Eu não pago nada para fazer. Então, não adianta, né? Praticamente, eu estou considerando um hobby para mim, né? Eu estou instando muita gente aqui no canal. Tem gente que já monetizou com alguns vídeos e meios. Tem gente que melhora cada dia mais seus vídeos. Mas, assim, eu mesmo para me dizer meu canal está crescendo dia a dia, não. está praticamente a mesma coisa. É que o Baitube... Boa noite, Baitube. Seja bem-vindo. Ela foi lá na cozinha, Baitube. Daqui a pouco, ela volta. Ele comentou que essa YouTube é muito difícil. Realmente, né? Boa noite, Marlene. Seja bem-vinda. Marlene também faz cada brinco bonito. Já viu, né? Já. Trabalho da Marlene. Sou inscrito no canal dela também. Pois é, porque se a gente tem uma visão quando a gente começa ou quando você quer ter um canal, é completamente diferente, né? Acho que quando o monetizar, pelo menos, eu pensava que quando a pessoa monetizava a receber, ia ter aquele pagamento todo mês. Ah, sim. Podia não ser muito, mas ia ter. Mas eu estou ganhando cerca de 20 a 30 dólares. Isso não é muito. Tem mês que eu ganho 30, tem mês que eu ganho 20, tem mês que eu ganho menos, tem mês que eu ganho mais. Mas você só vai somar, só vai ganhar depois se você somar os 100 dólares. Antes você não ganha nada. Nesse mês agora, esse mês agora eu estou com 21 e pouco, 21 dólares e pouco. Então, não tem como você receber, né? 20, 30 dólares, não tem como você receber. Tem que interar um mês para eu poder receber. Então, não tem como. Quando você intera os 100 dólares, você tem que sacar esse dinheiro ou você pode deixar lá para acumular e sacar depois? Pode, é a opção sua. Você pode passar um ano, dois anos, dez anos lá, não tem nenhum problema. Agora, enquanto ele está no YouTube, não passou ainda para o seu Google AdSense, se você tomar um strike e perder o seu canal, ele vai com tudo. Pede, né? Então, é melhor isso sacar. Oi, Tati, que bom, Tati. Então, é melhor até lá em 100 dólares, você já saca, né? Tu via das dúvidas. Eu já vi muitos canais, agora não sei se é verdade ou se é mentira. Falar que estava lá com uma quantidade de quase que 200 dólares, lá não quis tirar, tomou o strike, perdeu o canal e perdeu com tudo. Eu nunca vi falar que alguém perdesse o canal ou perdesse com tudo que já está no AdSense, mas pode ser que seja. Eu não estudei nessa possibilidade. Porque coisa que não aconteceu comigo, eu não estudei ainda porque não tenho curiosidade de uma coisa que muita gente fala, eu tomei o strike por causa de tal coisa. Eu vejo que esse motivo que a pessoa fala não dá strike, não tem como a pessoa perder o canal por causa desse strike. Então, muita gente fala para mim, eu perdi o canal por causa disso. Não é por causa de coisa simples, tem que ser coisa grave que o YouTube vai lá e encerra a sua conta. É coisinha simples. é três strikes ou então um strike de uma coisa muito grave. Tem muita gente que fala, eu perdi o meu canal, aí fala que não sabe por quê. Então, aí também fica complicado dizer que foi por causa de tal motivo que a gente não tem a certeza, não tem a noção do que aconteceu. E tem gente que mente também, sabe? Aqui na plataforma tem gente que mente. Acontece alguma coisa com a pessoa, a pessoa aumenta, a pessoa diz, ah, meu canal perdi por causa de tal assunto, por causa de que eu fiz tal coisa. E quando eu vou analisar, não tem como, não tem sentido. não tem sentido a pessoa perder o canal por conta disso. Sobre, teve um cara que falou para mim que ele conhecia uma mulher que perdeu o canal porque estava rodando as próprias playlists dela. Então, ele disse que deu clique em válido. Eu digo que é mentira em qualquer cansa. Só dá clique em válido se for rodado com a própria conta. Mas com outra conta tem nada a ver, né? A pessoa mente muito, fala muitas coisas sem entender. Isso realmente não existe. Então, o que é verdade, eu falo. Isso é verdade. E o que não é, eu tenho a capacidade de falar para você. É mentira, isso não existe. Mas tem muitas coisas que eu me seguro para falar. A Marlene colocou aqui, né? No AdSense, você pode escolher o valor que queira receber. Você marca a opção R$100 ou R$100 ou R$200? Isso. O mínimo é R$100, né? Você pode colocar até mais de R$200, mas o mínimo é R$100. Se a gente conseguisse receber pelo menos R$200 ou R$300 ou R$300, que me deram a mão, né? Eu podia dizer que vivia do YouTube, né? Todo mês. R$100. R$100 dólar dá R$500 e pouco. Você acha que quantos inscritos você consegue receber todos os dias? A partir de R$100 mil, será que já dá para a gente ganhar todo dia, todo mês? Como assim? A partir de R$50 mil, a partir de R$50 mil inscritos, será que você já consegue receber todo mês? Será? Bem, a questão não é inscrito, a questão é visualização, né? Porque você pode ter um milhão de inscritos. Não, é tudo o que vem, né? É, isso não depende de quantidade de número, e sim quantidade de visualizações de pessoas que te assistem. Vamos dizer que no seu canal aqui tem mil pessoas inscritas no seu canal. Aí tem o quê? Vamos dizer que tenha 10 ou 20 pessoas. Então, o que vale não é a quantidade de inscritos, o que vale é a quantidade de pessoas que te assistem. porque você ganha por visualizações, certo? Por visualizações e por like. Você não ganha por número de pessoas. Você pode chegar a 10, a 20, a 30, a 50 mil, um milhão, não importa. O que importa é quem está te assistindo. Você pode chegar a um milhão de pessoas inscritas no seu canal, mas se ninguém te assiste, você não vai ganhar nada. Se só sem ver, mais ou menos, já não dá, né? Pois é. Você ganha pela quantidade de pessoas que te assistem, não é por número de inscritos. Número de inscritos só vai gerar para você as placas, né? de 100 mil, de um milhão, cinco milhões e dez milhões. Somente. Tirou isso aí e não vai ganhar nada. Pois é. Era bom você render isso por tudo, né? Eu acho que criança foi comer, porque não é possível, não é possível não. Ela só ia tirar o negócio do povo, colocar outro? Coitadinha, estava com fome. Eu acho que ela não jantou. Hoje eu fiz uma magia, tá? Eu estou chegando na terceira vez, agora na minha edição agora está 60 e poucos dólares, né? E se eu agora não é espaçado, estou com 61 dólares. E assim, eu acredito que o que já está retido lá, mas o que no próximo mês já dá, se não dá os 100 dólares já anda perto. Mas assim, é muito complicado você bater os 100 dólares. Principalmente quando você inicia. porque aqueles 10 dólares quando você é monetizado que vai bater aqueles 10 dólares para começar na Edsense, para receber a cartinha, aqueles 10 dólares parece que não soma durante os 100 dólares. Que quando a gente está naquela quantidade ali, quando vê lá no seu YouTube Studio, no seu Edsense, é uma quantidade muito diferente. Já tem muitas pessoas que dizem. E será que mistura? Será que vale a pena a gente, como é que se diz, ser monetizado? Já teve gente que perguntou para mim se vale a pena ser monetizado. depende do que você faz. Eu já vi que tem canal grande que ele não é monetizado, mas o pessoal vende coisa por lá. Muitos afiliados não monetizam. Agora, eu acho que é bom monetizar porque o YouTube está passando os vídeos nos canais que não eram monetizados. Então, quem não... Eu conheço dois canais que vieram na minha live semana passada para me analisar. Um canal estava com 45 mil inscritos e o outro estava com 65 mil inscritos. Nenhum dos dois monetiza porque é conteúdo de terceiro. Eles baixam música de cantores famosos só para ganhar inscritos e vender algum produto deles, que eles vendem CD, vendem essas coisas. Então, eles dizem que não querem monetizar. Até não pode, porque é conteúdo de terceiro. Não monetiza mesmo. Mas, assim, a gente está com o que está mais, 65 mil inscritos. Ele falou que, por vídeo que ele posta, que ele fala sobre os produtos que ele vende, ele diz que tem muitas vezes que ele vende 10 CDs, 20 CDs, por um vídeo só. Ele diz que está tirando cerca de, quase que 200 a 300 reais por vídeo. Então, isso compensa, porque ele está com um trabalho mostrando o que ele está vendendo, que ele vende muitas músicas de cantores famosos em CD e as pessoas estão comprando. Então, eles estão vendendo infra-produtos deles mesmo. Então, o canal não monetiza, mas estão vendendo. Então, isso lucra, de uma certa forma. O canal não monetiza, às vezes monetiza fora o YouTube. Então, isso é bom. Que nesses canais de audiobooks, geralmente não monetiza. Já vi pessoas perderem o canal porque colocam o livro todo completo lá e acaba com o mês de terceiro e não pode. Só que tem pessoas que colocam e aí, ao invés de correr atrás da monetização, as pessoas que seguem o canal para continuar vendo esse livro começam a estar em fixo ou fazem alguma assinatura com a pessoa. Eu acho bacana isso. aqui a Tati está perguntando qual é o nome do seu canal. Você mesmo pode responder. Fácil. Valdeni Prito. Meu nome é o seu canal. Valdeni Prito. Tati. Hoje, hoje teve umas pessoas que me perguntaram, olha, cara, seu canal até é bom, seu canal tem muitos conteúdos bons, por que você não tem visualizações? que eu digo, nem todo mundo gosta do tipo de conteúdo que eu faço, né? Eu não sou uma pessoa conhecida. Tem muitos canais conhecidos na plataforma que falam sobre o mesmo nicho que tem milagre de visualizações, mas é porque são conhecidos. Investe também, né? Eles têm uma equipe trabalhando na equipe, pode-se dizer, né? Todo canal grande tem. Eu faço mais por hobby. Até porque eu ajudo muitas pessoas a fazer o canal deles crescer, faço edições no canal das pessoas. Não vou fazer mais, porque hoje me surgiu uma coisa que a pessoa falou pra mim que aconteceu no canal dela, que ela tinha me passado a senha dela e o e-mail pra mim arrumar o canal dela, né? Acho que foi no mês passado. Eu tava arrumando, coloquei o Nightbox no canal dela, coloquei as configurações, né? Tudo que eu precisava, as tags do canal dela, que não tinha. Arrumei muitas coisas no canal dela. Vídeos, as playlists, arrumei tudo. Aí hoje ela falou pra mim que alguém entrou no canal dela e apagou alguns vídeos. Aí o que acontece? Antes de mim, ela tinha passado o mesmo acesso ao canal a seis ou a sete pessoas. Aí não sabe quem foi. Aí eu já tirei. É melhor. É melhor não... Eu não faço esse tipo de coisa, porque se eu não puder te ajudar a atrapalhar também, mas eu não vou. Aí tem pessoas que invejam os outros, né? Que as pessoas estão... Tem engajamento nas lives, nos vídeos, e a pessoa tem inveja. Fica apagando os conteúdos pra prejudicar. Eu não faço isso. Jamais. Aqui o BackTube, né? Ele falou que edita um vídeo de até 45 dias de diferença entre um e o outro. Então não tem aquela consistência, né? Mas no caso dele, ele colocou que coloca mais como mob lá, até pra guardar, né? Como memória. no canal. No canal. Então, assim, pra quem trabalha no YouTube, sim, é muito relativo, né? As pessoas... Tem gente que quer trabalhar pra realmente monetizar e ganhar. Outras pessoas têm mais como hobby, então vai mais na beleza. Só que tem pessoas que começam mesmo assim, sem essa pretensão, enquanto pensam que não, colocam um vídeo lá e ele bomba, né? E o canal cresce. É o mesmo que eu pensei disso, não. Porque eu tenho meu trabalho mesmo, eu vivo do meu trabalho, mas o YouTube é somente pra mim me destressar do trabalho, né? Do meu dia a dia. Então, aqui quando eu faço uma coisinha e outra, mas é somente pra me destressar. Mas eu levo a sério, né? Questão de frequência, regularidade. Eu sempre levo a sério o que eu faço no meu canal. Então, assim, eu levo a sério, mas não pra alguma profissão. Eu não pretendia, assim, viver de YouTube. Até porque só a única coisa que eu investi no YouTube foi esse cursozinho que tá aqui na parede. Somente. Gastei 300, gasto diário nesse curso e pronto. A única coisa que eu investi no canal. O que eu adianto? Eu vou investir muito em coisa no meu canal e eu não vou levar ele como uma profissão, né? Eu não vou viver de YouTube. Eu nunca pensei nisso, né? Mas, assim, algum dia que alguém visualizar meu vídeo, que gostar, e dar visualizações por fora aí, é claro que eu vou receber o ganho que der nele. Mas, assim, viver como uma profissão mesmo eu nunca pensei, não. Até porque... Você nunca pensou em trabalhar como afiliado? Não, eu coloquei já dois links no meu canal, né? Da Monetizze, né? Eu coloquei no mês passado e há cinco meses atrás eu coloquei da Hotmart. Não, não é da Hotmart. da Amazon. Mas, assim, eu quero comprar algum tipo de acessório para mim. Não é para me vender. Eu nunca ofereci para ninguém. É só para quando eu quiser comprar algum tipo de acessório, eu vou lá e compro. Fica mais fácil que eu ficar pesquisando. Então, eu coloquei só nesse sentido. Mas, se alguém quiser comprar alguma coisa também... Mas o da Monetizze é um curso ou é um produto físico? É produto. Produto? É uma loja de produtos. Mas você nunca tentou experimentar, não? Porque esse curso que você fez, né? Sobre o que eu pudesse falar do YouTube, ele não é liberado para afiliados? Você nunca tentou fazer divulgação dele? Não, ele não tinha nada afiliado, não. Era somente coisa do YouTube mesmo. Tinha nada como afiliado, não. Não, mas você pode vender ele como afiliado, não? Ou quer que não libera? Acho que libera, né? Libera, mas eu fiz para mandar ele para um bocado de gente. Eu mandei para 17 pessoas. Porque se você tivesse se você tivesse afiliado nele e tivesse mandado o seu link de afiliado, você tinha ganhado a condição? Não, os caras estão vendendo aí já. Eu vou vender custos de outras pessoas para mim ir ganhando. Nunca pensei nisso, não. O que eu faço é isso. A pessoa diz que queria comprar o curso, não tinha condições, eu ia lá e mandava o link. Se venceu, você agora em décimo desse ano agora. Só tinha um... Era um, era dois anos. Dois anos. Deu dois anos para a gente ficar assistindo os cursos. Aí eu só assisti pelo menos uns três ou quatro meses. Aí pronto, quando eu peguei a noção do que funcionava, aí mandei para outras pessoas. Mandei para outras pessoas já para elas assistirem. É que o BackTube, né? Eu vou fazer. Se um dia der look, tá bom. É. É isso. O BackTube, ele faz muito vlog, é bem legal o canal dele. Mostra ele, faz o lugar, faz com a filhinha dele. As coisas assim. De bicicleta, mostra o lugar. Legal. Nunca a pessoa faça uma coisa assim para o Robin e fica esperando assim, sonhando que um dia vai dar alguma coisa. Se der, vem. Se der, se der, coloca no bolso. Se não, só continua, né? É para o Robin. Eu não comecei a viver do que eu faço, não. Porque não vai dar como. Para você viver hoje do que você faz, aqui em São Paulo, pelo menos, você tem que ganhar pelo menos de mil e quinhentos acima. Mas não tem como você viver. Então, todo mês você tinha que fazer trezentos dólares. Eu não acho capaz nesse canal aqui. É, e é em qualquer lugar, né? Você tem que ter alguma coisa para você viver porque se for confiar no canal, um dia pode até acontecer, né? Mas... Eu falo por mim, eu saí da empresa agora em abril, eu estou há três meses, vai entrar agora há três meses que eu estou vivendo só recebendo seguro, né? E eu estou vendo que não dá para manter porque tem aluguel, tem água, tem luz para pagar, tem as compras para fazer. Então, apenas o salário que eu estou recebendo agora de seguro não dá. Então, eu já consegui outro emprego, então, eu vou deixar o seguro para lá. Estou mantendo, já vou conseguir outro trabalho. Porque não dá mesmo. Então, para você viver de YouTube, você tem que ganhar acima de mil e quinhentos reais para você viver bem, né? Bem, não. Mais ou menos. Para quem tem uma vidazinha simples, assim. E empurrando, né? Ele tem que estar porra mesmo. Mas bem empurrando. Ele tem que ganhar pelo menos os dois e quinhentos para lá. Você ganha, se vivesse mais ou menos, né? Você separa quanto tempo para dedicar no canal, semanal? Não, semana eu sempre tiro um tempinho para gravar um vídeo, para editar. Por exemplo, eu não trabalho, não estou trabalhando nem sábado nem dormindo. É o que eu faço é só mais na semana. Sabe o que eu faço é uma livezinha de uma, duas horas, hoje que eu estapolei, passei de quatro horas, né? O pessoal todo dia estava sendo analisado, analisado. Aí tinha 15 pessoas. Aí eu não podia fechar a live com essas pessoas, né? Porque, sim, as pessoas nunca vêm. Aí se inscreveram hoje algumas pessoas no meu canal. Se inscreveram e vêm com indicação de outras, né? Então as pessoas indicaram o meu canal para elas. Se inscreveram no meu canal, ficaram esperando. Então eu tinha que estapolar o tempo, né? Que é de duas, duas e meia. Então é quatro horas, eu acho que perto de quatro e meia para analisar todo mundo. mas sempre, sempre eu faço isso. Eu gosto de ajudar as pessoas do modo que eu posso. Tio, Beto. Valdeni, você disse que na sua comunidade que o YouTube vai mostrar o número de inscritos de todos os canais. É isso, é verdade? É verdade. A partir do dia 29, hein? Tá perto. Quem tiver o número oculto, ele vai tirar essa opção. Tá na comunidade, também tá um vídeo que eu fiz, falando especialmente sobre isso. Então a partir do dia 29 desse mês, né? Eu acho que a próxima semana já ele vai ocultar essa posição de você ocultar o número de inscritos. Você pode ocultar o número de canais que você é inscrito. Isso pode. Isso é uma coisa do seu pessoal. Mostra se quiser e oculta se quiser. Mas eu mesmo no meu canal é oculto. Você pode olhar no canais que é oculto. Eu não mostro em quem eu sou inscrito, mas o número de inscritos que tem no meu canal é liberto. Todo mundo pode ver aí se tem nada a esconder. Agora em quem eu sou inscrito, isso é uma coisa particular, né? Eu vejo muitos canais, né? Eu já fui analisado pelo menos por três canais de pessoas que falam ó, você tem que deixar esse número de inscritos aqui visível, né? Os canais que você é inscrito. Deixa visível, não oculta. Que é pra pessoa saber quem que você segue qual pessoa que você... Como é que ele fala, meu Deus do céu? As pessoas que você admira. É, ó. Eu sou inscrito em canal de crochê que não é da hora, da nossa amiga Cruz e de muitas outras crocheteiras aí. Eu não me inspiro em crocheteira pra fazer meu canal. Eu não me inspiro em pessoas que fazem vlog pra fazer meu canal, certo? Eu me inspiro em pessoas que falam sobre o mesmo disco que o meu pra mim fazer meus conteúdos, certo? Mas assim, a pessoa diz, ah, tem que deixar isso visível. Não adianta. visibilidade do número de inscrito, sim, tem que deixar. Mas dos canais que você é inscrito, é opção sua. Sérgio, só se der credibilidade hoje em dia em canais que tem alto número, tanto de visualizações e de inscritos, pois falam com propriedade como chegaram lá. Tem, sim. Isso também é. Por isso que a maioria das pessoas que estão começando hoje que querem falar do mundo do YouTube, não chega tão longe, porque não tem a credibilidade de um YouTube chegou em 100 mil inscritos, em 200 mil, em 1 milhão. Poucos deles têm. Boa noite, Pele. Pois é, porque assim, essa questão de visualizações, coisas assim, a gente vai tendo conhecimento e é em tudo aos poucos, né? Até o YouTube começar a fazer a entrega dos seus vídeos. pessoas chegarem e gostarem e para estar lá não é tão fácil, né? Um, dois, três anos que a gente consegue. E geralmente esses nichos que crescem mais, vamos supor, de entretenimento, eu vejo que são os que crescem mais, com mais rapidez. Nesses níveis de... Acho que vai gostar desse comentário aqui. Até eu, viro da galinha pitadinha, tenho mais viseração do que ele. mas é da galinha pitadinha, não é seu, né? Ou seja, conteúdo de terceiros. Faça seu mesmo. Ver se você ganha visualização. Eu vejo muita gente, claro, no canal, vídeo do Balvinconge, né? De outro desenho, ter 5 mil, 10 mil, mas é conteúdo de terceiros. Analisa bem isso. É. Eu poderia também estar replicando canal de terceiros, vídeo de terceiros. Eu não quero, quero fazer conteúdo meu. Pronto, resolvi. Eu começo, pode deixar, não tem nenhum problema com isso, não. Não? Tenho paciência para enxáculo, não? Nem sei quem é. A pessoa quando fala isso, primeiramente, a pessoa não se identifica, não tem foto do perfil, né? Vídeo virtual, mas apenas vídeo de terceiros. Você acha que se eu tivesse fazendo... Você acha que se eu tivesse fazendo um vídeo engraçado, né? Para a criança, que hoje é o que dá mais visualizações, né? E eu estava falando na minha live hoje, a pessoa estava perguntando. que tipo de conteúdo hoje em dia no YouTube dá mais visualizações? Eu digo, desenhos. Tem muita pessoa que usa desenhos, né? Que é conteúdo infantil. Aí teve uma mulher que falou, ah, eu tenho um canal que está com... Tem vídeo de até 20 mil visualizações. E isso é muito certo. Eu achei muito bacana, mas eu falei para ela, cuidado com o strike de direitos autorais, né? Porque conteúdo é reutilizável. Mas eu poderia fazer esse tipo de conteúdo, mas não. Eu prefiro fazer um conteúdo. que não vai monetizar praticamente, né? É o conteúdo que a pessoa não vai ter um resultado. Se tiver a pessoa no resultado, não vai ter. É igualmente o seu. Você está fazendo o que você gosta, né? Você está fazendo o seu mundo do que você gosta. Aí você vai migrar para outro conteúdo que você vê. Passando na televisão, muita gente visualizando, né? Esses canais grandes que estão fazendo aí estão dando muito sucesso, muitos inscritos, muitas visualizações. Você vai fazer aquela mesma coisa. Só para ganhar visualizações e mais o quê? Inscrito. Mas você vai ver que do meio para o fim você vai ver que não vai ter resultado. Você não vai crescer seu canal. Você é só inscrito e visualizações. Mas se você tiver planos em faturar, não tem como. Reutilizável não monetiza. E se monetizar, a monetização vai para o dono do crédito, né? Que é, como se diz, o direito autoral. Eu já ouvi muito canal. Hoje veio um na minha live que falou para mim. Olha, eu tenho um canal aqui que está com quase 80 mil inscritos. É conteúdo de terceiro. é monetizado, mas eu não recebo nada. Mas o que adianta? Você acha que adianta alguma coisa? Não sei se é. Não vai adiantar. O cara diz, eu faço o que eu gosto, mas não ganho nada. Então não adianta. Eu faço o que eu gosto do jeito que eu faço. Eu falando, eu me apresentando. Eu com a minha cara. Agora, eu colocar um boneco para falar ou colocar um desenho, um filme de desenho, alguma coisa, conteúdo de outro. No meu canal, eu não faço, porque eu sei que isso não monetiza. E se algum dia na vida eu quiser fazer as coisas erradas, eu começo do começo. Eu entro no outro nicho e começo a colocar uma galinha pitadinha, o Bob Esponte, né? É, qualquer pessoa que quiser fazer isso aí pode fazer aqui das visualizações. Eu já vi muitas mães falarem que quando quer fazer alguma coisa em casa, que tem um filme pequeno, pega o celular e coloca na galinha pitadinha, coloca em algum desenho para que eles assistam, para se enterter. isso dá sim visualizações, mas você vai ver se você monetiza. Então, mesmo que o meu canal seja como um hobby para mim, que eu não vivo dele, que eu não vivo de YouTube, que eu vivo do meu trabalho que eu faço, então, assim, eu gosto de fazer essas coisas direito. Eu já poderia ter falado muitas coisas, muitos assuntos no meu canal que poderia fazer o meu trabalho que eu faço. Eu acho que você está travando. voltou. Internet fraca? Não sei se foi a sua, se foi a minha. Também não sei. Para você a menor ideia, só sei que ficou carregando. Pois é. o Backtube colocou aqui. Hoje, às sete da noite, postei um vídeo, nem sei se já foi visto. até quando eu posto vídeo também, eu não fico muito vigiando, não. Olha, não. Agora, eu fiz uma live, a live que eu coloquei lá sobre igual o Manos Brinco, deu mais de duas mil visualizações essa live. E tem mais de 21 inscritos. Até quando eu olhei, ontem, tinha mais de 29 inscritos através dessa live que eu fiz. Legal. Fiz na quinta-feira. Tá bom, minha linda. Boa noite. Grande abraço. Amanhã, amanhã vai ter vídeo novo no canal, tá? Às 14 horas e segunda-feira eu volto com as lives. Vai voltar para os vídeos ou vai ficar só em lives? Amanhã vai ter vídeo e na segunda vai ter live. Eu quero ver se eu coloco mais o vídeo na semana, mas também vai ter mais lives. Pelo menos até fechar esse mês eu vou colocar lives todos os dias. Eu já programei tudo, então vou fazer essas lives das boas horas. Vai ser cansativo, hein? Já está para acabar o mês. Hoje já é 23, amanhã já é 24, né? Pois é. Mas depois que eu coloquei que eu comecei a fazer as lives, teve bastante regimento no canal, né? O número de inscritos, de visualizações, de reteição, então aumentou tudo. O canal estava lá embaixo, mas agora... Uma coisa que eu reparei também no meu último vídeo, não teve quase nada de visualizações, mas pelo menos umas 20 pessoas escreveram por conta desse vídeo, né? As pessoas vêm lá, praticamente quem acertou foi pessoas que não é inscrito no meu canal, né? Os inscritos praticamente não vi comentário de quase ninguém. Aí tem pelo menos umas 20 pessoas que se inscreveram, né? E assistiram o vídeo, mas assim, não sei com qual motivo. Se inscreveram ou quiseram assistir o vídeo todo. Porque a reteção do vídeo está a dois minutos e pouco, um vídeo de seis minutos, cinco minutos. Então as pessoas praticamente gostam só do começo dos vídeos. Então isso é o que você tem que levar atento, né? O começo do vídeo tem que levar muito a sério. Aí eu estou trabalhando mesmo para bater essa minha meta aí das horas. Essa aí, essa... Mas eu ia bater. Se a gente fez o vídeo faz aí, que eu estou vendo aqui muita gente que está me mandando mensagem dizendo, ó, estou rodando minhas playlists, está dando certo, minhas horas estão subindo. Eu falo sempre, né? Quer fazer, faz. Não é muito aconselar. Antigamente, sim, mas no dia o YouTube está mais de olho. Também os seus assuntos são público-alvo. Isso pode prejudicar um pouco. Quem está fazendo... Eu fiz isso, eu não vou mentir, né? Há dois, três anos atrás eu fiz isso. Eu rodava muito minhas playlists, rodava muito meus vídeos, eu fazia muito isso. Hoje em dia eu prejudico um pouco, né? Que você vê que o YouTube não está recomendando tantos vídeos porque você está rodando com contas saudadinhos secundários, como se diz, né? Contas secundárias. Então o YouTube só vai recomendar mais para quem está assistindo. Para quem nunca assistiu, você vai recomendar. Então tem isso também. Hoje eu estou pecando um pouquinho mais nisso daí, porque como eu rodei muito no início, né? Eu tinha... Acho que eu tinha mil e poucas horas, duas mil horas, eu comecei a rodar para monetizar mais rápido, então eu peguei nisso. Aí o YouTube não está recomendando para muitas pessoas. Eu vejo que na recomendação é para o quê? Eu recomendo para 100, 200 pessoas no máximo. Não está recomendando para muitas pessoas, não. Oi, Lívia. Boa tarde. Boa noite. Oi, Alcantar. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Você parece que está cansada. Eu acordei... Eu nem acordei tão cedo. Mas eu estou, acho que cansada. Não sei se é essa luz que está batendo aqui direto na cara e o olho fica querendo fechar. Tem isso também. Por isso que eu deixei a minha de banda. Minha ring light. Deixa eu mostrar aquela aqui. Olha a minha ring light. Mas é igualzinha a minha. Se eu tirar ela, fica escuro. Mas aí, se eu apagar a minha... Eu desligar... É, a maioria do que a pessoa faz lá, é escuro. Não dá diferença com a luz? Acho melhor com a luz. Então, Valdini, quero te agradecer, né? Pela sua presença aqui. Você pode fazer como a curiosa diz, né? Suas considerações finais. Considerações finais? Tchau! Oi! Então, obrigado, Valdini, por você entrar aqui um pouquinho, ficar aqui comigo. É muito importante as pessoas virem no canal da gente, né? Conversar, tirar um pouco do seu tempo para ficar aqui no chat, para dialogar com a gente e também aparecer assim ajuda bastante. Então, muito obrigada por vocês, né? Estarem aqui comigo, para quem já passou e já foi. Então, uma boa noite, gente. Um bom domingo para vocês. Que Deus abençoe o domingo, a família de vocês. E até segunda-feira e amanhã ter vídeo às 14 horas. Tá bom? Criuza está aqui. Eu não sei se eu deixo ela entrar para dizer as considerações finais dela. Deixa ela subir aí. Deixa ela subir. Eu quero ver ela aí. Deixa ela subir para falar o que ela quer falar. Então, a Criuza vai dar as considerações finais. Fala e não, tuas, vem. Fala, está tudo para cá. Valdonice, tchau. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Valdonice, por ter ajudado aí. Não, Criuza. Criuza começou a trabalhar. Tenho todos votos. Tchau, meu Deus. Criuza, discurso, discurso. Não, Criuza vai discurso na segunda-feira. Qualquer coisa, ela me salva de novo. Consolver, discurso, discurso, vai. Eu já discutei, eu já dei boa noite. Só isso? Tá bom. Vai, vai. Boa noite. Tá bom? Tchau. E até segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.